Olá, bem-vindos a mais um episódio de Raiz de Rocha, no RPG mais interativo do Brasil, episódio 29. Estamos aqui com nossos queridos participantes maravilhosos, Ilida, interpretando o Elfo Nihan. Lia Filguez, interpretando a Ranger Match. E adoro quando Lia tira a espada. Isso soa meio estranho. E.T. 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 O nome dela aqui é Ela Nicholas, então ou é ela ou é Nick e tudo mais, a gente pode às vezes, só avisando o pessoal aqui, os comentários às vezes ficavam confusos, quem caralhos é ela? E.T. Então é bom avisar aí. Aí a gente pode chamar de Nick, a gente pode chamar de ela. E.T. É bom que Nicholas tem muitos apelidos, então tem tipo, Nico, Nick com CK, Nick com KKi. Exato. NICO, NICO, NIK. NIK, NIK, NIK. E outra pessoa que vai por vários nomes, mas só vai ser chamada por três deles, que é o adubo mental, o dó, o dique. Três? Cadê o terceiro? O dique. Um centímetro. O dique. Dó, adubo mental. Tem dó, tem adubo mental e tem dique, pô. Ele não é de nada. Se quiser, eu... Relaxa. O que foi, Dó? Não posso te expor? Não, pode, tranquilo. É meu... Pra quem não sabe, eu tenho um membro de um centímetro. Tenho um dique de um centímetro. Com orgulho. E... Com orgulho. Com orgulho, com orgulho. É... Eu vou dar um contexto disso rápido, é... Antes de a gente passar pra lista. Eu falo, eu falo. Eu falo. Não, é que isso é uma... Uma vez que eu fiz uma live alcoólica, que eu tava muito doidão. E aí, eu cheguei uma hora na live da Lia falando, Lia, vamos jogar. Aí ela... Não, beleza, vamos jogar. E aí, a gente tava jogando Human Fall Flat e aí eu tava tacando bosta, entendeu? Na tela. Não, tava... Tava dolorido, assim. Tava muito doido, mano. E aí, teve uma hora que eu falei assim, Lia, não vou falar o nome do... Nome não. O tamanho do meu pau. Aí a Lia fala, tá doido. Ai, quanta coisa que eu já passei nessa live stream. E aí, teve uma hora que eu tava pensando, né? Só que aí eu fiquei falando um, um. Aí a Lia aproveitou, né? Ele falou, eu tenho um... Aí a Lia, um... Aí a Lia, é, um... Aí ela... Um, é pouco, um. Eu fui, eu tava. Esse dia eu fui uma unidade, sabe? Tá clipado, tá clipado, tá clipado. É, tem um ótimo clipe do adubo esse. Uma unidade de centímetro. Uma, apenas uma unidade. E temos também... Uma leira. Alice, a tatinha, interpreta o Goblin. O Goblin. O Goblin. Não tem mais nome. Não tem mais nome, é o Goblin agora. O nome é o Goblin. Nosso querido, maravilhoso Zotti. É, eu sou o Bruce, o mestre, e alguns outros personagens, tipo, o Air Fryer e o... Doutor, peraí, peraí, agora temos, temos... Peraí, peraí, peraí. Tem, 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 tem um negócio deleitinho agora, né? E o Doutor Humbertinho. Do Uno com escada. Do Uno com escada. Do Uno com escada. É, que não tá mais no Uno com escada. Agora ele tá com os roxunóis... Agora ele é o Doutor Humbertinho, com os roxunóis enraizados. É. Então, esse eu repito, a rede de roxo, né? A gente tem várias interações, você pode ajudar aqui a live. Tudo que você fizer pra ajudar a live, você pode interagir com a gente. Por exemplo, mandar beat pra... Falta o liquid paper, realmente falta o minoxidil e o ilic. É, pois é, você pode mandar aqui pra eu lembrar de coisas. Como faltou o liquid paper, eu vou, enquanto eu... As pessoas fazem os avisos e eu vou me maquiando aqui da maneira mais tosca possível. É. É, eu não vou lembrar. As interações, as interações estão todas na pausa e em vários outros episódios. Se você chegou aqui do nada, é... Na pausa tá lá. Se você tá no chat, na descrição, vai pra pausa dos episódios. Eu explico bonitinho. Resumindo. O... As barrinhas ali embaixo causam efeitos aleatórios. Que vai acontecer logo na conversação. Porque encheram antes da live começar. E... Porque eles estão em umas cavernas. É... Que tem efeitos mágicos. Aleatórios acontecem. E se você já sabe, você pode dar um nome e apresentar. Aqui embaixo tem um resumo aí também, né? Da plaquinha. Fácil de ver. É... Então, eu vou passar pra... Eu queria fazer um breve agradecimento ao... Ao pessoal lá do Noite de Jogo. Que tá com uma campanha chamada Passagem de Ladon. A gente vai falar um pouco mais deles depois da pausa. Mas, vamos falar do nosso querido patrocinador. Que tá aqui já há umas semanas com a gente, né? O Lighthouse of Madness. Não é verdade? E... Eu vou... Eu vou... Eu vou lembrar. Lighthouse of Madness é um jogo. A gente tá agora no Catarse. Pegando um... Juntando uma graninha. Essa parceria aqui é pra gente falar. A gente vai avisar pra vocês. Eles estão juntando uma graninha lá no Catarse. Pra eles poderem... É... Pagar uns extras do jogo. Tria sonora. E... Fazer até umas fases extras. Então quem puder ajudar. Escrevação long aí no chat do ao vivo. E... Na descrição do YouTube. O jogo é um jogo de terror. De quebra-cabeça. Eu tenho lá um vídeo no meu YouTube também. Deu jogando a demo do jogo. Se alguém quiser ver como é o jogo. É muito irado. Eu tô muito animado pra ele. Me diverti muito assim. E... Pra quem quer saber. Na última... A gente também tá fazendo um RPG. Lá no canal. O A Expedição. Já teve o primeiro episódio. Você pode ir lá no nosso YouTube assistir. É muito legal. Tem eu e a IT. Dois membros da equipe desenvolvedores. Um deles é o mestre. E eu não estou mestrando. E... Eu só tô sendo jogador. E o nosso querido Digitonho. Tá lá também. É... É um jogo de... Puzzle. Terror. Baseado em Lovecraft. E... Filmes como o do Robert Eggers. E contos do Alan Paul. É... Mas... Eu... Eu... Eu como gosto de fazer anúncios bonitinhos. Hoje... O anúncio não vai ser meu. O anúncio vai ser da IT. Para de se mexer, Bras. Tô me mexendo? Ah. O anúncio vai ser da IT. Em falta do microfone, mas hoje é minha vez prestigiar o nosso lindo patrocinador. E... Bem. Vamos ver o que a galera vai pensar. O pessoal aqui dos jogadores da RPG também não sabem. Então vai ser uma surpresa para todo mundo. Mas tamo aí. Eu sou uma barda, então eu não tenho muita escolha. É isso que eu faço da vida. Me sinto só, mas sei que não estou. Pois vejo você em pesadelos. Minha mente se esvai e eu perco a fé. E sinto que algum dia vou te rever. A sanidade. A sanidade. A sanidade. Eu sei que não vai aumentar. Tenho certeza. Nesse farol. Sei que dessa ilha ninguém pode me salvar. Êêêêê! Eu buguei cinco vezes. Bugou cinco meses. Tá tudo bem. Depois a gente grava de novo. Nice. Muito... Ficou muito toco. Eu tô muito doente. Hoje eu tô fazendo homenagem A Pancone aqui Clássica Jantando Amassando em live Eu tô terminando aqui a maquiagem extremamente Eu não tô me olhando na câmera O que tá fazendo ser melhor, talvez? Eu não sei Peraí, esse aqui Tá torto, apenas Mas isso, gente Apoiem Lighthouse of Madness Catarse Catarse.mea Barra LOM Isso aí A gente precisa gravar depois Deixar a barreira Da baguncinha de novo, hein Peraí, enxer a barreira da baguncinha de novo? Tá com quanto? Olha, me mandarem 700 bits Vai ter duas baguncinhas, hein, galera Ai, senhor Faz comigo, não Meu Deus Se eu quiser uma radiotinha Olha, olha Já estamos Já está se formando O clima dessa Sessão Gente Eu quase tive um piripaque Eu jurava que eu tinha perdido minha ficha Eu tava Absolutamente Eu falei que tem que criar um negócio Pra salvar isso aí É O pessoal vai se ferrar com isso Tá, pessoal Não, é por causa Que eu esqueci o link que eu usava Eu vou abrir aqui Uma musiquinha Vou pegar uma musiquinha que legal Meu Deus Será uma musiquinha legal É uma musiquinha que eu gosto muito de usar aqui pra tudo Eu vou usar pra escrever Porque agora é o começo de um arco Então eu vou fazer um recap bom Um bom recap Um bom recap Os queridos jogadores Se quiserem ir lá no tabletop áudio A música é o The Strange Que eu vou usar O Stan Vamos lá O... Nossos queridos aventureiros Se encontraram no motel em Belibag Porque alguns deles Foram contratados pela Guilda dos Magos Pra ajudarem em uma expedição de resgate Outros foram mais intrometidos Por exemplo, o Zot Que não tava pra ir nessa expedição E apareceu lá E foi Meio que coagido A participar É... A Samanta também foi do nada A Samanta também foi do nada De certa forma O Nian também, né Nian... Não, eu já era... Mais ou menos Eu ludibriei eles E fui ludibriar depois E não sabia Exato, exato O grupo ele se aprofunda Pra um complexo de cavernas Chamadas Raízes de Rostra Entrando No caminho chamado Os Túneis de Segredos Túneis usados por ladrões E... E bandidos Por esses túneis Eles veem um símbolo repetido E finalmente Esse símbolo em sangue É... Esse símbolo significa Pessoa generosa Eles caminham Até chegar na parte Uma parte cavernosa mesmo Eles lutam contra kobolds E chegam Até O local onde A pessoa que eles queriam resgatar Estava Era o Kojax Mago da Liga dos Magos Que havia morrido Alguma coisa esquisita Aconteceu Porque dentro dele Tinha uma farada do dente Que você acompanhou ali Nas aventuras dele O Kojax Pelo visto morreu Reviveu E morreu de novo Nino a farada do dente Não sabia muito Explicar o que houve O menino estava na barriga Do Kojax O que aconteceu E o grupo pegou O caderno do Kojax Que eles ainda estão Decifrando aos poucos Eles... Através do caderno do Kojax Eles encontraram Talvez tivesse um teleporte Para fora Uma sala À frente Eles seguiram Junto com os magos Eria e Coquinha Que contrataram eles E o círculo de teleporte Ao lado de um enorme E gigantesco poço Era um círculo de ativação Pelo visto Uma armadilha Criou um golem E empurrou um dos magos Para dentro desse poço gigantesco E o outro Correu atrás dele Antes de correr atrás dele O Kojax Falou Para matarem o Zot Perdeu a cabeça E falou coisas horríveis Ali para o grupo E o grupo já com o pé atrás Com a guia dos magos Que não é a... O pessoal mais confiável De Rocha Mas o pessoal talvez Com mais poder em Rocha O grupo ficou dividido Entre fazer o que Coquinha falou Que era ir para Vact Vact Falar com o Victor Void Ou fazer outra coisa O grupo não se conhecia direito Por isso que eu estava Conversando com o tempo Matt Com o Wolf no caminho Adquiriram Herdaram Os poderes Da trilha das bestas E vocês Se deram conta Com uma enorme cidade Andando pelas cavernas Cidade de no-house De refugiados Da guia dos magos Principalmente Pessoas com Habilidades mágicas Naturais Pessoas fugitivas Talvez algum bandido Ali Ou aqui Que talvez mereciam Ter fugitivos Mas a maioria Era realmente refugiado Na cidade eles fizeram Boas amizades Algumas inimizades E lá Samanta Uma de seus aliados Foi embora Sendo manipulada Seu patrono Ela é levada Para longe do grupo Lá Eles conhecem os andarilhos Conhecem a pastora Valesco O doutor Oberitz A Rosalina Zagol Vera o Verajo Várias pessoas Que eles fizeram amizade Com o tempo E eles ajudaram A cidade a ser salva Porque a cidade é protegida Da magia caótica Que toma conta Dessas cavernas Essa magia caótica É descrita pelo Kojaks Quando a gente estava Pesquisando isso Como entropia Caos Como distúrbio Na Na existência Dessas cavernas O grupo não sabe direito O que é Mas o grupo carrega Com eles O contador do caos Que é algo que detecta Essas áreas caóticas A gente consegue saber Onde é que está com esses efeitos Onde é que não está E o overlay Aqui atrás fica vermelho Quando o contador está ativado É quando as barrinhas Aqui embaixo Podem ser ativadas O grupo luta contra um anjo De um deus da ordem Que pelo visto Estava protegendo A cidade Dessa efeito caos Mas algo Trouxe um distúrbio Eles conseguem fazer A esfera Que protege a cidade Voltar a funcionar E assim Eles ganharam a opção De ou Sair das cavernas Ir pra Vact Vact Cidade natal Do Dick Provavelmente E seguir a quest Da Guida dos Magos Ir atrás Do que eles falaram Victor Void Ou talvez Voltar atrás Ver o que as raízes De roxo Normalmente tem Pra oferecer Se aprofundar Do poço Talvez ir atrás Dos dragões Que o Zot Tanto procura Talvez ir atrás Dos escritos Indruídicos Que a Métida ainda traz Talvez obedecer Um patrono Que quer que você Queime as raízes Não é ele Talvez ir atrás De curiosidade E conhecimento Como a Luna Ou atrás De ficar cada vez Mais forte Como o Dick E ajudar Seus amigos Que é uma motivação Que o Dick Foi adquirindo Aos poucos A Jane Rosalina Uma membra Dos Andarilhos Que é um grupo De pessoas Que conseguem transitar Além de Newhouse Pra resgatar Pessoas da superfície E tudo mais Pediu uma coisa Em troca de vocês Vocês pediram Uns itens pra ela E ela Pediu algo em troca Não dinheiro Por favor Me ajudem Que é uma criatura Horrível Que tá Em volta da cidade E eu não quis Me meter com ela Mas se vocês Podem afastar ela Da cidade Eu agradeço Porque ela pode ser um perigo Vocês foram atrás Dessa criatura Ela só encontrou Vocês primeiro A criatura não era um bicho Essa criatura era Algum monstro inteligente Que roubou Contra todo o caos E foi pra outra dimensão Vocês foram atrás Dessa criatura E pelo visto Era uma dimensão Mágica Onde Essa criatura Ela é controlada Por dois magos Antigos Da era Pré-dragões Que sumiram Há mais de 1500 anos Na verdade Há 1497 anos E E lá vocês encontraram O Mimama O Mimama É uma pessoa Que pelo visto Está nas raízes Há muito tempo Não se sabe O que que ele é Ou o que que ele era Agora ele é só O Mimama E vocês Pegaram o conteúdo Do caos de volta E pegaram muita informação Até sobre o caos Sabendo que o caos Ele não é algo mágico Ele altera você Fisicamente Não mágicamente E realmente altera Quem você é E vocês fogem Conseguem fugir Com o conteúdo do caos Um air fryer Um novo aliado Um pequeno Acholote Um anoide Baixinho Rosa Com um jalequinho Trabalhava Para os mestres Que era o nome Do pessoal Dos magos Dessa dimensão E com Doutor Bertinho Dono com escada Que era um golem Meio que um porteiro Museólogo Que ficava nessa torre E agora acompanho a vocês Mas Mimama Não sobreviveu Mimama se sacrificou Pelo grupo E se não fosse Mimama Provavelmente vocês Teriam morrido Mas Os mestres E o Berhir Eram a mesma coisa Dois magos Que usaram Magia de alquimia Para se fundir Com uma criatura Dracônica E viraram Uma aberração Horrível Eles eram Muito poderosos Mas Vocês venceram Quando o lobo Ataca o gato E o gato E o gato Sobrevive O gato ganhou E foi o que vocês fizeram Voltando na direção do poço Vocês Afetados pelos efeitos do caos Cada vez Mais diferentes De como vocês chegaram Vocês encontram A guilda dos magos Vocês lembram Joaquim mandou uma mensagem Para eles De onde eles estavam indo Já se passou um bom tempo Uma semana Eles foram atrás deles Vocês encontram Dois magos que vocês não conhecem Da magos inquisitórios A inquisição mágica E um da magos inquisitórios Remete conhecido E acompanhando eles Ninguém menos do que O Beholder Irmão De Diculus Mínimo Os magos Eles querem que vocês acompanhem A situação é tensa Vocês não sabem Como se livrar daquilo Vocês não confiam neles Vocês confiam no Beholder Vocês não sabem o que fazer Enquanto no meio De uma discussão Começou a ficar cada vez Mais acolorada Um dos cristais Que crescem Nas paredes Estão crescendo Pelo visto Cada vez mais Realmente crescendo Como quase plantas Assim Tomando conta Do ambiente Sai uma criatura Hiena Humanoide Feita de cristais E ataca vocês Ao mesmo tempo Provavelmente Dos efeitos do caos Surge um clone De Nian Na In Um clone maléfico Pra lutar contra vocês E foi um combate Difícil Tá se errado Quase perdemos Um grande aliado Que é o Wolf O lobo gigantesco De meia Mas No final Tudo deu certo Quer dizer Mais ou menos Dic provavelmente Não sente que tudo deu certo Dic teve que se separar Do seu irmão Mais uma vez O Beholder Ajudou a desvencilhar Os magos de vocês E bloqueou a passagem Entre vocês Os magos Magos Sem saber se vocês fugiram De verdade ou não O Beholder Vai tentar inventar Alguma mentira Pra vocês se Livrarem Dessa furada Que rolou E foi onde vocês pararam Logo após De ver os escombros Fechando o caminho De vocês O caminho que vocês pegaram Em direção A antiga cidade anânica Zuhal Conhecida Lendariamente Como a primeira Cidade dos anões Uma cidade antiga E abandonada E vocês No caminho pra ela No caminho de mineração O lugar do poço Era algum tipo de Posto De passagem De mineração Aparentemente Durante as escavações Eles encontraram o poço Talvez pela primeira vez Talvez não E continuaram dali Agora Estão caminhando Toda vez Estão pro centro De Zuhal Na cidade E a gente parou aí Parou com o Dick Olhando pros escombros O Zot Puxando ele Falando que ele vai Confiar no Beholder Luna Perigou com o Dick Falando que não quer Ver ele morrendo E o grupo tá lá Nyan Seu mascote Seu familiar Ox Alontra Meio demoníaca dele Matt Wolf Luna Dick Bola de carne do Dick Zot Air Fryer Nas quais de Air Fryer Doutor Bertin Minha Cês tavam andando Tô aproveitando pra dar um andado Uma distanciada Dos escombros Aproveitar pra criar uma distância Talvez da guilda O máximo possível Pra você poder depois também descansar A gente parou pra descansar Pessoal Descanso longo Imagino Eu imagino que vocês vão tirar um descanso longo Ou Tipo no máximo Só ficar sentado o dia inteiro Descansando Fazendo alguma besteira Brincando com essas coisas Tipo Tem muita gente ferida Tem muita gente machucada Imagino que o Zot vai usar o kit de reparos dele Pra costurar algumas roupas Pra ajeitar algumas coisas Você pode fazer isso Você tem um kit de reparos Feito bem pra isso Então quem Levou uma espadada E rajugou parte da roupa O Zot deve estar Resolvendo isso Quem tá machucado Eles tão usando Panos pra estancar Luna Que tá com um ferimento gigantesco Nas costas É Tá fechando ele Com As coisas Nyan Que tá com uma dor gigantesca Na costela Repete que o Zot costura Nyan que tá com uma dor gigantesca Na costela É Tem dificuldade de fazer Quase qualquer coisa E... Eu não vou pedir pra você rolar isso Durante o... Pinoff Fora de combate Mas eu vou dizer que tem tipo Toda dificuldade que você rolar Eu vou dizer que tem uma a mais Você tem que dar um pouco mais tempo Você tem uma dor constante em você Que você pode curar Se alguém usar uma magia de cura em você Você tem que pedir isso de pessoas com magia de cura Eu sei que tudo vai ficar bem E as suas lágrimas vão secar Tá É Eu vou Dar um Curar Undes De Nível Dois Curar ferimentos Nível 2 1,2 2,2,6 3 Aqui Deixa eu rolar aqui Rolha Rolha dadinho Rolha 13 13 de vida pra você Ah mas Já vai ser o Long Rush Eu já tinha botado tudo aqui Mas Você não sabe Vai que o Bruce resolve Botar a gente pra se ferrar Se vocês são interrompidos Nas 7 horas do Long Rush Vocês não curam nada Ah Não mas Então Na realidade É Isso daí não vai curar nada de vida meu não Ah é É verdade Eu tinha feito essa regra Isso não cura nada de vida Vai curar o ferimento dele Então você A luna Começa a tocar E você sente uma dor Maior ainda E você só ouve um Peck Tipo a sua costela voltando pro lugar Sabe É Zot Perdeu os 6 braços dele Não tá mais Mas o Zot está com Ah ele perdeu os 6 braços dele Não Ele tá sem braço Ele tá sem braço Eu tô só Tá super invertido Tá com os 2 braços sim É E É É difícil ficar Às vezes em silêncio O Zot não tem 100% de controle disso Porque de vez em quando É É Ele tá com isso aqui ativo Mano Toda vida Tipo quando eu não estou peidando Sabe aquela Pessoal velho Que fica batendo aqui na barriga Sim Só esperando aí Eita Dá uma cheiradinha no ar Assim Hum Esse foi dos bons Hum Esse aqui foi bom Esse aqui foi bom Zot Ele sumindo Depois que peidou Você tá Ajudando o pessoal Ajudando algumas roupas E você Foi ferido Bastante Mas nada O que eu me lembro Você não levou nenhum dano Tipo Corte O soco Você levou dano de choque E foi algo um pouco mais Tipo não feriu sua pele Diretamente Mas você ficou 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 danificada E você sente o gosto de ferro Na sua boca E uma sensação esquisita Fala pra mim O que você tiver maior Medicina ou percepção Porra Qualquer coisa Tá analfabética Episódio Medicina Porra nenhuma Percepção Tá bem Então Entre nada E coisa nenhuma Conspiração Três É tô ligada Três Tá tudo bem Suave Rola de novo Rola de vontade É uma coisa muito óbvia Que você tem Eu nem devia ter pedido Pra você rolar Eu queria ver Eu sabia que você ia rolar mal Ai caralho Impossível Era cinco É Eu não sou a vida Era cinco a dificuldade Era cinco a dificuldade Porque tipo Não é algo difícil Você não tá aqui Você conseguiu rolar três Parabéns É É Meio Um pouco Só que você sente Alguma sensação Muito merda Na sua boca Tipo Você sente você Dá uma tossida Assim E tem um farelo Na sua boca Que você morde Faz um pronte Só que não é algo Uma farofa E aí você Dá uma cuspida Na sua mão E Parece areia Só que vermelha Que episódio Aí galera Eu acho que quando eu virei uma planta Ficou meio coisado o bagulho aqui Zote Pelo amor de Deus Role um inteligência pura pra mim Inteligência Aí você quebra né Que tu sabe que inteligência Esse aí Esse aí eu não vou ajudar O grupo pode ajudar Mas o Zote Ai meu Deus Vamos ver se o Zote vai lembrar disso Aê Aê 21 21 Coroito Só tem mais dois inteligência Cara É Você tem uma proficiência Não Tem proficiência e inteligência Você não sabe proficiência e inteligência Não tem Eu botei Não Não É Tem mais Tem proficiência Ah você falou Isso deve ser um save Talvez Ele botou o save Entrou É teste e resistência Em cima das habilidades Tem tipo assim Vigor Vitalidade Tipo assim Só os dados Ali Só tipo Um quadradinho Só com esses Teste de resistência E uma rolagem normal São coisas diferentes Resistência é pra tipo Evitar alguma magia É Mas foi 19 Foi 19 Tá bom Você lembra E você se toca Tipo Você achou que era por causa Do Dominitrix Quando você está lutando Contra os dragões Gravão pedra Lá no quintal No jardim Daquela torre Da UFO Da UNO Quer dizer Você Você lembra De levar um corte De um machado E a sua barriga Sair Não sangue Mas uma areia vermelha Um saque Que caos Legal hein Eu pego uma adaga E vou dar uma cortada No meu braço Foda-se Vai? Ok Pode rolar um d4zinho de dano Sem problema Não É uma adaga Mais Snicketek Mas Rola nada Rola nada Nicketek Esse mesmo Não rola nada Snicketek Eu acho que Como foi algo Eu acho que o Zot Não seria idiota Bastante Se dar dano Então eu daria um De danozinho Você realmente acha? O Zot daria um De danozinho E Você vê Você abre sua pele E você espera O sangue escorrer Mas o sangue não escorre Só Meio que Derrama um pouco De areia Zot Aparentemente Em algum momento Da campanha O seu sangue Virou areia Uma areia vermelha Que corre pelas suas veias Funciona tal qual sangue Mas também é areia É sólido Zot Zot Isso é vantagem Zot Você é imune a vampiro Que porra é vampiro? O que é vampiro? Tem vampiro de areia Gente Eu virei um saco De pancada Posso testar? Não Calma lá Relaxa Pera aí Eu ainda sinto dor Você sente dor Mas É diferente Eu posso Zot Eu posso fazer uma coisa? É diferente É gostoso É diferente Porque você bota sua mão E você vê suas veias E você aperta elas E você consegue sentir Como se fosse um saquinho De areia Você sente ela passando Zot Zot Eu posso fazer uma coisa? Posso fazer uma coisa? Aham Ela passa o dedo assim O sangue Ela bota na boca Tem gosto de sangue Só tem textura de areia Ele faz aquele Quando você sai da praia Você sem querer Abriu a boca em algum momento E faz aquele crack Tem alguém do grupo De vocês que entendem Bastante de areia Eu vou dar um mijão Ah Meu Deus Pra ver se o mijo é de areia Ih Praêro Você vai dar um mijão Caraca A gente tem que descobrir Se o Zot Goza areia E o seu No meu Deus Onde que tá a água do corpo Do seu nino Bebe água Bebe água Eu não preciso mais de água Eu sou feito de areia Pra ver se tem alguma coisa especial Eu vou dizer assim Você fala isso Eu não preciso mais de água Me apertando Nas últimas semanas Você não tá sentindo tão desidratada Como se sentia Na caverna Vocês normalmente poupam água Pra não ter que beber água Do ouvido do Dick E tipo Você percebe que o Zot Tá tomando bem menos água Não tem que tomar água Do ouvido do Dick Eu tenho neve Verdade É só tomar minha raspadinha Da minha manga O Zot realmente Vem necessitando menos água Não é zero Mas você vem necessitando menos água Sua pele ainda É feita de água Mas o seu sangue em si Não tá Pra ver se tem alguma coisa No seu corpo Ele tá processando a água Transformando em areia E depois areia transformada Em líquido novamente Como funciona a osmose Das células dele Pergunta A fagocitose Tá Nyan Você entende areia É então Isso que eu ia falar Eu queria Se tipo Ficou algum Um punhadinho de areia Assim do corte Ficou pouco Ficou pouco Eu assumo que daqui a pouco Vocês vão assinar uma fogueira Essas cavernas Elas são frias E essas cavernas Elas tem aquela pedra escura Que eu falei Quase azulada E E nessa parte Tem cristais Os cristais rosas E azuis E roxos Que estão crescendo Eu quero pegar cristal Eu não sinto frio não Isso que é o que? Eu quero Olhar os cristais Tá Analisar Analisar Não sei Tirar um pedaço Ver o que acontece Vou já passar Vamos dizer que você foi Para o experimento Bruce 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 Microfone Eu sei Desculpa Vamos ver Eu tava me agitando na cadeira Eu tô muito confortável Você Vamos dizer que você fez isso tudo Eu vou daqui a pouco Passar pra você Nian Passou um que tem uma fogueirinha Vocês estão se esquentando E descansando Você tem um kit Você tem com você um kit de Esse tempo todo Esse tempo Acho que você tá com ele Então esse tempo todo O Nian Estava carregando com ele Um kit de De soprar vidro Sim Você não lembra o clássico Tubo de soprar vidro Que o Nian carrega com ele É clássico Sempre tem ele com ele E o Nian Muito útil Aqui ele Que demorou 29 sessuais Para descobrir o que vai ser necessário A proficiência dele Em soprar vidro Ele começa a Tentar transformar aquela areiazinha Em vidro E ele consegue Com o vidro vermelhado Ele transformou o meu sangue de areia em vidro? Sim Caramba Posso ficar assistindo isso? Você assistiu isso? Eu tô olhando assim Ele tá segurando o vidro Aqui né Eu tô assim com a cara Cara isso é literalmente A coisa mais hardcore Que eu já ouvi na minha vida Exato Alquimia Em match Quando você vê o Nian Fazendo vidro Automáticamente você pensa Tipo Frascos Não tem mais problema de frascos Becker de graça Vocês não vão poder drenar O sangue do Zot Igual os malucos Mas assim Se o Zot se ferir em batalha É só coletar do chão Ah Zot Se coloca um sanguinho de areia Por um sanguinho de amora O que você acha? Mas olha só Se de 3 em 3 meses Você pode doar 1 litro de sangue Eu vou chamar a União pro cantinho Falando nisso? É Vamos fazer isso antes da pausa Antes que a gente esqueça A gente esqueceu né Dubu? Não Tô esperando a pausa na verdade Não Era pra gente falar no começo Mas vamos falar antes da pausa Show Mas fala Alice Eu vou chamar a União pro cantinho assim A União Fala Fala Eu consigo transformar esse negócio de volta em areia? Eu consigo? Acho que não Né? Vidro em areia? Não Você consegue quebrar o vidro E ele vira poeira Ele vira pó de vidro Ele vira acerol Não, não, não Assim magicamente Ele tá fazendo com mágica né Não, não Alice A gente tá com o equipamento de fazer vidro Alice Eu puxei o cantinhozinho Um monte de ferramenta Tipo, demorou tipo Uma hora assim Pra ele fazer isso Ah não Então deixa pra lá Deixa pra lá o negócio aqui Que eu ia falar Aba Passa o geral da mão Mas sim A Beth pensa Tipo A Beth lembra Quando ela fazia parte Da gangue de pipeiro De Clarence D'Orp E ela E ela pensa Tipo Você A Lia provavelmente sabe Como fazer cerol A Lia não A Matt Eu não sei se a Lia sabe É Pega lá Aquele cutelinho Aquele que é bom Aquele que é bom Pra deixar bem pequenininho Vidro vermelho Eu ouvi dizer que era O mais foda Assim ó Fazia um Vidro vermelho é foda? Dá pra gente vender E ficar rico? Vidro foda Foda Vidro caçaria específica Não dá nenhuma Eu não percebo Nenhuma coisa específica Que ele dá Tipo De diferente Ou é só um vidro vermelho? Eu vou dizer que Ele é um vidro vermelho Eu vou dizer que você tem que pesquisar um pouco mais Talvez testar com a Matt Porque Ninhã Você Com sua presença de sobrar vidro Você podia estar ajudando a Matt já há um tempo Com as poções dela Quando a Matt faz poção Vocês podem esperar um pouquinho E ver como a poção deixa sedimentos no vidro Eu tenho um vidrinho Eu tenho um vidrinho que eu catei lá na puta que pariu Que tá podre esse negócio Já passou fungo de cocô Já passou musgo Já passou gosma Já passou tanta coisa O que é um vidrinho novo aí Pra coleção né Exato Exato Tem que ficar limpando os vidros Eu vou botar um soco na barriga do Dick Pra limpar o vidro É pô Botar o quê? Ele tem que tirar um caos agora De sair areia do ouvido né Ia ser conveniente Eu ia perguntar pra Matt Você tem alguma coisa pra eu colocar aqui Eu mostro assim pra ver se ela quer fazer uma poção Olha A gente tem uns negócio Eu consegui então criar um frasco? Eu vou dizer que você não conseguiu criar um frasco ainda O que o Zot tirou do braço dele é bem pouco pra fazer um frasco Ele faz uma miçanga É você consegue fazer uma paradinha Mas provavelmente em próximos combates Se o Zot acabar vendo os costos mais Se você lembrar do final do combate Você pode falar Cara eu vou coletar o sangue do Zot que caiu Ah então Tá O Nian fez uma miçanga A gente pode ir pra praia vender arte Eu posso fazer alguma coisa pro Ox Tipo Eu teria que ser criativa né Ah faz uma coleirinha Um colarzinho Você pode fazer um pingentinho Cara tem que fazer Tem que fazer um potinho pequeno de poção pro Ox Pra tipo a gente ter poção de vida E ele salvar a gente Se a gente cair em combate Carrega uns Se vocês quiserem Vocês podem tentar fazer isso Podem tentar Tipo nesses caminhos aí Que vocês fazem Sentar e falar Tipo Ah eu quero fazer um equipamentinho pro Ox Que ele consiga carregar uma poçãozinha no pescoço É uma ideia É uma ideia realmente boa Agora É uma ideia de que você vai É uma ideia de que você vai fazer um equipamento no pescoço É azul e rosa Azul, rosa e roxo Lembra que vocês viram uma parte Eles se encontram e fica roxo assim Sim, sim E quando você falou pra mim que uma visão Uma imagem clássica que você tem do raiz roxo É quando você estava na ravina E vocês veem o paredão Com esses cristais crescendo E como eu descrevi Tal com as raízes E você vê que tipo Eles realmente São meio enraizados Os pais estão crescendo E se espalhando Tipo Um depois do outro Você Faz igual a Luna fez Numa sessão Tira uma Uma lasquinha dele Ele rapidamente Perde o brilho dele Fica escuro E E vira uma poeirinha E virarei? Ele parece tipo Enquanto ele está grudado Ele é meio frágil Ele consegue quebrar muito facilmente E quando você Desconecta ele Dessa linha De 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 Cristais Ele meio que perde a energia E perde a solidez dele Vira uma poeira mesmo Tipo um pó escuro Se quebrar Se socar Chutar Ele só Ele faz assim Ele quebra Ele quebra com facilidade Assim Mais facilidade que você espera Que um cristal tenha E ele se esfacela Tipo Ele parece que ele perde a energia E Murcha É tipo É Imagino que isso seja uma Cena que esteja as pessoas juntas Sim Imagino que o Nyan Não está pregando atenção Nem o Zot Mas a Luna É o dia que devem estar Mas a Luna Tipo Ah Gente Aquele bicho que era feito Desses cristais Ele absorvia Magia Então provavelmente Isso tudo está vindo De alguma fonte Muito poderosa De energia Lembra 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 que o caos A entropia Mágica Vem de Uma dimensão Vazando pra outra Um portal Desse É uma fonte muito grande De energia mágica Calma Talvez ele esteja Se espalhando Um conceito de caos É Duas dimensões se chocando O conceito de caos Das cavernas Pelo menos o livro Que vocês viram Da Estelavicta Love Falava que era outra coisa Deixando claro É, mas isso é teoria da Luna Sim, sim Não, pode ser teoria da Luna Só estou deixando claro Pra tipo Não puxar E o pessoal entender Ah não O livro falou que as cavernas Eram Deixando claro também Pra você Pro grupo Mas se a Luna tem uma teoria Pode ter Não tem problema É Teoria então Deixar claro Teoria É O lugar de onde Está vazando Essa energia Seja isso um portal Ou um ponto específico Deve ser uma fonte Muito grande De energia mágica E Ou de alguma forma Esse Esse ponto de energia Tá tentando Tá se atraindo Pra outros pontos De magia Pra tentar sugar Mais magia Pra ele Ou do gênero Porque isso claramente É alimentado Por magia Isso tem que ter Uma fonte De poder Muito grande Ou isso tem que Ter alguém Muito forte Tentando drenar A energia mágica Com certeza Você não já identificou Esses cristais Você não teria sentido Alguma coisa Não Não tinha Até agora nada Mas a forma que a gente Viu eles crescendo Tem alguma coisa acontecendo Talvez tenha alguma coisa A ver com o caos Também Mas com certeza Todos eles estão Saindo de um lugar só É assim Se eles são só Condutores De magia Fisicamente O cristal em si Ele não é nada Então Tem O caos Não é detectado Com Magia de identificação Eu tentei Identificar O seu Esqueleto Eu tentei Identificar o Dick E não aponta Nada Isso É como se a entropia Mágica Não fosse Magia Como a gente Conhece Parece que Ou é um tipo Diferente de magia Ou é alguma Outra coisa Os livros Tudo que a gente achou Nada falava Sobre os Cristais Os diários Nada Nenhum deles Falam sobre os cristais O O O O caderno do Kojax Talvez fale Sobre E aí Os watch Descifrar isso Os watch Podem ir atrás disso Olhar o caderno do Kojax De novo E ver se o Kojax Falar algo Sobre os cristais Eu e o Nian Ele tem uma dificuldade Ele tem uma dificuldade De descifrar Mas o Zot Ele pode gastar momentos Assim pra tipo Eu quero ir atrás Desse conteúdo No caderno do Kojax E você vai atrás De que ele fala cristais Ele fala Ele fala que ele nunca Encontrou esses cristais Em outros lugares Parece realmente Que eles são conectados E que provavelmente Existe uma fonte Original Desses cristais É a teoria dele Ele não fui muito A fundo Nisso Mas ele não parece Falar em nenhum momento Sobre Eles crescerem E tipo Zot Você é bom Em investigação Você é meio Nerdola Mesmo Você não é nerdola De dragão Eu acho que você Botou um negócio Em investigação Eu acho que O Zot Nem soube Se você é um detetive É mais que você gosta De ver Ideias Você pensa Cara Ele teria falado Sobre ele ter ido De uma vez Da outra vez Que ele voltou A estar maior Ou estar diferente Ou ele não percebeu Ou a mudança Não foi tão drástica Para ele perceber Né Ou simplesmente Não crescia Aconteceu alguma coisa Meu Deus Gente Pera Peraí Que eu não entendo direito Minha mente Deu uma matada Os cristais De dentro Aqueles cristais Que Que Abrotou Lá no canto Que a gente foi Não tinha antes E aí tinha Eles estão Tudo conectados Entre si E quando você Separa eles Um dos outros Eles se distraem Eles se distraem Eles se desfazem Aparentemente É o mesmo cristal Que o monstro era feito É o mesmo cristal Que o monstro era feito Ele não era conectado Os cristais Tipo Ele conseguiu sair Ele virou uma criatura Mas tipo Você não sabe direito O que é aquele monstro Porque ele parece Não ser um monstro Só de cristal Ele parecia ser Um gnô Essas criaturas Hiena Que até apareceram Durante o combate Também Sim E tinha aparecido Antes Dois Ou três esqueletos De gnô Nessa mesma região Nessa mesma região E eles saíram Daquele buraco Do raízes Do que é viver E tudo mais Escrito Pelos gnôs Aquilo E o Kojaxon Disse nada Sobre esse cristal Crescer Ou brotar É Nada sobre eles Crescerem Ou aparecerem mais Só uma pergunta Esses cristais Ao toque Qual é a temperatura Deles São levemente Eles são gelados Mas dá pra sentir Que as bordas São geladas E o centro Deles esquenta Um pouquinho Vou falar das bordas Realmente parece Ter uma energia Passando por eles Minha aluna Vai esperar Subir de nível Pra pegar Magia Pra se comunicar Com pessoas Que vão ter Informação Ily Eu vou te dar Duas chances Agora Uma Rola uma inteligência Base pro Nian Tá Se você passar Vou te dar Vou te dar Isso grátis Se não Vou te dar Um 20 Ok Minha Você Lembra De tirar A espada E a armadura Do Esqueleto Do Nain Você pegou Você tinha me falado Isso em off Por isso que eu deixei Você rolar Se tira Não Mas eu já ia perguntar Mesmo Sim sim Mas eu falando Sobre quase tempo Tudo mais Tá passando Uma hora Conversas E tudo mais Então Quando você tá fazendo Logo quando você Acaba de fazer o vidro Então mostrou pro Zot Logo quando o Zot Foi pegar o caderno Acho que ele é tudo Não é insome Ele não é insome? Acho que ele é tudo Não é insome Tristão Tipo O Dick Tá meio quieto O que o Dick Tá fazendo Enquanto tudo isso O Dick Quando vocês veem Ele tá com a bandana E os óculos De volta E ele só tá quieto Observando assim Encostado na parede Tomando banho frio E comendo Olhando pra parede O Dick tá Meio deprê Pela situação do irmão Imagino E ele tá observando o grupo Vendo tudo Meio que numa visão de cima E tipo Todo mundo meio distraído Você vê o esqueleto desaparecendo E quando ele desaparece Ele é bem óbvio Quando ele desaparece Diferente quando ele Por exemplo O esqueleto do Nyan Vocês não veem ele aparecendo O Dick Você tava olhando tudo em volta E você vê tipo Estava ali o esqueleto Do Nain E depois não tava mais Alguém notou isso? E Nyan Você tinha deixado o seu esqueleto pra trás Não tinha? Ou não? Tinha Ele tinha virado o osso E você pegou a armadura dele? Não Você deixou tudo pra trás Peguei Não eu tinha pegado Pegou ele pegou Então não pegou a adaga né? Ela não tem O que eu peguei Deixa eu ver Ok Mas como você deixou o seu esqueleto pra trás Quando ele desaparece Eu deixei a adaga Eu deixei a adaga E o arco também É O arco e a adaga ficaram pra trás Mas a armadura pra onde você pegou Dick Você toma esse susto Que você vê o esqueleto desaparecendo E quando você olha pro lado O esqueleto do Nyan Tá tipo apoiado Morto né Porque o esqueleto do Nyan Ele ativa Só quando o Nyan ativa ele Do seu lado Apoiado tipo Tipo Da parede Assim Tipo Imagino que Imagino que Tipo assim O esqueleto do Nyan Tá tipo Com o braço No ombro Do seu ombro Assim Apareceu no campo de visão dele? Não O seu esqueleto Não aparece no campo de visão dele Apareceu fora Nossa E aí vocês Às vezes vão ver Tipo Essa é a primeira vez Que o esqueleto do Nyan Aparece E ele não tá na pose do Nyan Porque ele agora É a própria pessoa E eu vou Eu vou dizer Talvez Se você percebe Tipo Ele Aparece Sempre fora do campo de visão De vocês Eu tava pensando nisso Exato E é meio que isso Ele sempre aparece Fora do campo de visão De vocês E se ele não consegue Aparecer perto do Nyan Ele vai aparecer numa pose Meio foda Se em volta da galera Ele sempre tem que aparecer Sem ninguém ver ele Mas pelo visto Do Dain Desapareceu E todo mundo viu Tipo O dia que pelo menos viu E tá lá E ele se desmonta Todo cá no chão O esqueleto do Nyan Tá Esqueleto mesmo Esqueleto morto É Adubo Já que eu tô falando com você Por favor Me faça um grande favor De rolar um D6 pra mim Não D5 Um D5 Um D5 Rola aí Caos Caos D5 Por favor E dá pra rolar um D5 Caos D5 Tá Caos 1 D5 Bruce Mas eu consegui assimilar Alguma coisa Que fez ele aparecer de novo Que eu fiz específico Ou é tipo Calma Só resolver isso aqui Só resolver isso aqui É É Tá Adubo Fala um D7 pra mim De caos Por favor Um D7 Um D7 Oxe Caralho Sorte O que que estamos O que que está rolando aqui Ah não Perfeito Tá Tá Show Caos Já resolvemos um caos Um caos foi rolado Il Pode rolar uma inteligência pra mim Por hoje eu tô muito inteligente Eu vou dizer Você já tá usando esse esqueleto Um bom tempo Você consegue saber Não é distância ou tempo É distância e tempo Além de certa distância Ainda não sabe qual Se você passar tanto tempo Além de certa distância Ele volta Entendi São os dois Só vai ter a tendência De testar um e outro E aí sempre Você nunca conseguia Descifrar É porque são os dois Beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou Só Quero só pegar E tipo Pegar um restinho De tirinho De qualquer coisa Amarrar tipo Um broche Que eu vou colocar Com o símbolo Do grupo E eu quero amarrar No esqueleto Outra coisa Outra coisa Não, não Eu já ia falar O esqueleto Ele está segurando A adaga E o arco Ele voltou Então pelo visto O esqueleto Ele traz as coisas com ele Ah, então eu carreguei Minha armadura de besta Mas a armadura Do esqueleto do Nain Você pegou É verdade, sim Esse daí eu tirei E você pode notar Que é uma Você não pegou a espada dele? Não, porque eu me lembrei não Ah, ok A armadura dele É uma full plate mesmo É uma full plate 18 Fortona É igual a do esqueleto Do esqueleto não Do esqueleto é uma half plate Mais dois Que dá a mesma coisa É uma meia Exato Não é a mesma É tipo A do esqueleto é mágica A do esqueleto é uma armadura Pior Mágica Que faz ela ser igual A uma full plate É uma chain mail Ela também é pesada Ela é pesada A do outro é mais pesada ainda A do esqueleto do Nain É mais pesada ainda É tipo realmente Só se algum do grupo Quiser usar Sabe Eu acho que ninguém Do grupo vai querer usar Por que? Por que não gostaria? Porque a única pessoa Que pode usar é o Dick E o Dick tem menos um de força Pois é E ele não pode usar Armadura pesada Sem ficar extremamente lento Mas eu não posso botar ela No esqueleto? Pode No meu esqueleto? Ele vai ficar mais lento E vai ter a mesma C Ele usa arco E ele vai ter o mesmo C Ah é verdade né É Não mas é que tá E eu consigo usar O do meu esqueleto? Você pode usar Armadura média? Eu acho que não Acho que você só pode usar Armadura leve Com certeza É eu só posso usar Armadura leve Match Você sente vontade De fazer algo Mijar É tipo isso Só que não vem Da parte de baixo Você sabe que você consegue Fazer isso agora Vai ver na parte de cima Mijar pela boca? Não é É uma necessidade É uma necessidade corporal Faz força Faz força Não é tipo Nem vomitar Vem da garganta Não é tão negativo Minha garganta Arranha Você sente tipo Você faz Tá Match Você automaticamente Seus músculos Contraem da garganta E tudo mais De boa O esqueleto Nian apareceu O Nian tá tipo É Vou botar armadura Não vou botar armadura Tudo mais Só te lendo o livro Luna Não sei o que ela tá fazendo agora O Dick Vendo o Nian E a match É Cospe um peixe A 60 km por hora Bola de perro Sonha o bola de peixe O calor Tá de matar E ele bate na parede Explode Mas peraí Fica um peixe Depois que o Wulf Comeu O Wulf Lamba o peixe Explodido na parede Hum que delícia Que felicidade Que saiu na match Peraí A gente já não tem A gente não tem mais Que se preocupar com bebida É A gente nunca mais vai ter Que se preocupar com comida Eu vou deixar bem claro Com armas atômicas A 60 km por hora Lia 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 Comida atômica A 60 km por hora A match meio que sabe Tipo Isso é uma coisa que É como um banheiro Assim Você precisa fazer uma vez por dia Uma vez por dia A match pode cuspir Um peixe a 60 km por hora Que delícia É um peixe grande É um peixe grande Um peixote Caralho Caralho Ele fica lá assim Não Tipo Você spawnou um peixe Deu um peixe realmente Talvez ele seja vivo Você não sabe se ele tava vivo ou não Porque ele bateu na parede E explodiu E o Wulf Tá muito feliz Lambando a parede O Wulf Também vai andar pra parede Porque ele acha Que ele pode fazer isso também O Wulf Tá quase lambando a parede E o Wulf Começa a lambar a parede Tem quem parou ele Eu tô descrevendo Caralho O Wulf Tá lambando a parede agora Ah tá bom Vai lá Vai pegar anticorpo Menino Caralho Caralho Que que é isso Obrigado Obrigado Bruno BHL Pires Esse é o primeiro caos Que foi colocado E... É o primeiro de todos É o primeiro de todos Mano Foda Simplesmente Foda E é Caralho Caralho Um pessoa Cospe Um peixe Vivo Ah tá escrito aqui Vivo A 60 km por hora Caralho Eu sempre quis Eu falo um peixe É uma trilha das bestas Foi pinto Ai que beijo Todas as bestas Das trilhas Das bestas Das trilhas Descrito o pessoal do chat Avisando o caos Pode rolar de novo Então mas se jogar em Alguém assim Dá dano Pode testar Caralho Hum Posso combate Você pode Certamente Por favor Ok Mais alguém vai querer Fazer alguma coisa Eu Ah Eu queria Pegar o Medalhão e o anel Que o Nine tinha Eu quero Dar uma analisada Ah sim E Como era o Medalhão e o anel Que eu falei Ele tinha um medalhão De Eu não lembro Eu acho que a cor era diferente Eu acho que era tipo Vermelho e tal Mas Acho que era Acho que era Seu é rosa É o medalhão do Baphomen E ele tinha o que? Um anel de Yulfer? Era ele? Ele tinha um anel também Mas eu não lembro Eu acho que era de Yulfer também Acho que ele tinha um broche Um broche É um broche de Yulfer do Nain E um amuleto do Nain O broche de Yulfer Ele é Mesmo estilo do seu Ou melhor Mesmo estilo Não do seu não Não do seu do peito É o mesmo estilo do Do medalhão Do Do relógio Aquele estilo rebuscado De perninhas que fazem espirais E tudo mais Igual uma letra bonita De começo De um livro antigo Ele é tudo Um design Tudo rebuscado Isso tem no anel E o medalhão Do Que você pegou Do Nain Ele Ele realmente tem Eu não lembro qual a cor Que eu descrevi Ele Mais você quer analisar ele como? Não Eu queria tipo Ver se tipo Começar Tipo Botar um medalhão Tirar É Tentar colocar o broche Assim na roupa Ficar fazendo coisa Para ver se vai acontecer Alguma coisa diferente E aí se não acontecer Não parece que aconteça nada Botar Tirar Se não acontecer Eu quero falar Tipo assim Ô Luna Ô Luna Usa o dentifé aqui Ô Luna É um prazer Tem que estar com aquele Com o Nain Olha Sei que Né A minha experiência Meu pato É consciência Meu conhecimento É minha distração Coisas que eu sei Eu canto essa bosta Por dez minutos Sim E ele O medalhão Ele aparentemente É algo É um foco Um foco arcano Claro Ele Não tem nenhuma propriedade especial Além do que Algo que talvez você esperava Ele é um foco arcano Feito para seguidores de Baphomet Para canalizar os poderes De Baphomet Através dele E tipo Ele é feito Para isso Meio que ele Cria esse contato Com Peraí Ele é pra Ele é um canalizador Para Seguidores de Baphomet Mas ele tem o símbolo De Baphomet Ah de Baphomet Tá Isso não é um anel Tá Não eu já ia falar Porra que falta de respeito Com Deus Tá ligado Ele é o Então é Basicamente a mesma coisa Que o seu E o anel Ou o broche Quer dizer O broche Usa dez minutinhos ali Coisas que eu sei Não parece mais E assim se passaram Vinte minutos O que caralhos é O Nain É uma coisa esquisita Sabe Por que é um broche Não Outra coisa Por que o seu anel Que é do seu clã É um anel de Yufir Tem algumas coisas alteradas Tipo Tem uma Motivação Mas isso começa a trazer Questionamento pra você Nossa Isso me trouxe questionamento Por que que não é O anel do clã O clã O anel de Yufir E várias outras coisas assim Tipo O que que é o Nain É uma pergunta E E já falei Tipo Falar tipo Ah é a baguncinha Ah é o caos Às vezes não é a resposta Porque a ideia Baguncinha A entropia Vocês vão descobrir que é algo Muito mais perigoso Do que É só magia Fiz uma campanha inteira Volta disso Não é só besteira É Então As coisas alteram vocês Não magicamente Pô Se alguém usar a magia De remover Maldição O negócio Não é como se estivessem Tipo Ou remover magia Ou de spell magic Vocês não vão parar De ser o que vocês são agora Se fosse realmente Radiação mágica Uma magia Que muda A gente A nossa base Tipo Não tem como você Remover isso E vamos dizer assim Se E também parece Outra coisa Que a Luna Se ela vai nesse pensamento Uma maneira boa de pensar É Se magia vai numa linha Uma linha de tipo Vamos dizer O Y O que está acontecendo aqui É o X É outro caminho Completamente separado É algo que talvez Se cruza De vez em quando É uma coisa que lida Em outro plano mágico Não é a magia Que vocês lidam Tipo Do dia a dia Que já é comum De roxo Então Na cabeça da Luna Na cabeça da Luna Existem as escolas De magia E o caos Ele é como se fosse Uma escola de magia Diferente É E que Por a gente não ter conhecimento dela Ele só não encaixa em nada É tipo um pós magia É Que talvez não seja considerado Só magia Ou um pré-magia Pós magia After party Que É Corte do inverno Matt Puta merda Matt Tô com medo Você escuta uma voz Na sua cabeça Hum Escuta essas palavras Oi Matt Rosalina aqui Como é que vocês estão? Estão todos seguros? Conseguiram mandar o Berrer embora? Se precisarem de alguma coisa É só responder com o local Local? E Você escuta Essas Essas Palavras na sua cabeça Você sente Intuitivamente Que se você quiser Você pode responder Você lembra Quem é a Rosalina? É a Senhorinha lá Né Que eu fui com o Zote Né A senhora Feita de plantas É Elfa da madeira Passou A missão Pra vocês Ir atrás do Berri E ela pelo visto Tá mandando uma mensagem Pra vocês Pra ver como é que foi Eu repito Galera Acho que eu Acho que eu recebi Um Recadinho Um zap Um zap Um zap Aqui dentro Aqui assim Ó Vocês lembram da 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 Rosa Tia Rosa Rosalina Ela que falou Pra gente Vem pra cá Desculpa Brice Mas o Sandin Tá pegando O que ela tá falando Cara É automático Ou é uma escolha consciente Eu acho que é uma escolha consciente Acho que é uma escolha consciente Ok Tipo ele não Você não tem que ficar calado O tempo Pra ele não pegar Uma escolha consciente Imagina só ter um grupo Do zap De rosto Na cara Como seria Na sua cabeça Porra Exclamação suporte No link do canal Quem quiser O grupo do Telegram Imagina receber Na sua mente Uma imagem De coisas Do nada Assim A figurinha No zap No meio Da reunião Alguém Da Galuna Mago Tem que melhorar As magias De mandar mensagem Pra realmente Fazer o zap De rosto Tem que Tem que fazer Um sistema De consentimento Aí nessas mensagens Porque pô Eu não quero ser obrigado A ter que receber As mensagens Que as pessoas Normalmente recebem Tem como bloquear Tem como bloquear Tá mas Mete Mete Você recebeu As mensagens Tá Eu acho que Eu queria Só uma coisa São 25 palavras São É eu vou falar Então Mete Responda Mas seja Sucinta Você tem limite De palavra A gente vai continuar Aqui onde a gente Tá A gente vai Buscar Uma ajuda Vai chamar Alguém Pra vir aqui Ou a gente Não Bruce Ela não tá Mandando isso De mensagem Não Não Eu tô pensando O Bruce Tá lhe contando Tipo O homem Que calculava Não Não O que que a gente Vai Vai falar Pra ela Onde a gente Tá Fala que O Berrir Era Na verdade Um grupo De magos Adoradores De dragões Que eles Tinham Uma Um semiplano Um demiplano É Onde eles Chamam Torre E que a gente Tem quase Certeza De que a gente Conseguiu Se livrar Deles E a gente Vai continuar Aqui nessa Jornada Aqui nesse Caminho E quer que Alguém Venha Buscar A gente Não Eles estavam Perguntando Se a gente Queria ajuda Não Precisa de ajuda Não vamos Meter eles Em encrenca A toa Eu acho Tá bom Então vai Oi Dona Rosa Rosalina Estamos Bem Ponto Final É Ponto Final Ai É Não O ponto Final Não é Palavra É um Ponto É O O Berhir Foi The Base Mas Muitas Coisas Loucas Aconteceram Caralho Lá Ponto Nos Falamos Em breve Quanto já foi? Quanto Quatro Está Tudo Bem E um Coraçãozinho Está Tudo Bem E um Travasar O Emoji O Link Do Whatsapp Dois Manda um Gemidão De volta É Isso Tá Bom Mano Eu Não Sei Eu Acho Que Eu Começando A Ter Sabe Quando Você Está Com Febre Você Começa A Ver Coisas Eu Acho Que Estou Nessa 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 Fase Só Avisando Se Eu Começar A Falar A Bubléu É Por causa De Tomar Laca Já Que Você Está Bubléu Rola Aí Um D5 Ai Meu Deus Se Não De Caos D5 Vamos 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 Resolver Uma Baguncinha Aqui D5 Você Me Odeia Foi Eu Fiz Certo 3 Agora Rola Para Mim D18 18 Meu Deus Tem 18 Tem 18 Baguncinhas Vai Os Zayza 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 Big Hero Zayza Beleza Tá Ok Ai Não Eu Não Gosto Eu Tenho Eu Tenho Nervous Por Favor Alguém Me Dão Calmante Anotado Esse Aqui Anotado Que Bruce Pelo Amor De Deus Show A baguncinha Foi Está Anotada Meu Meu Me fala Quem colocou Essa coisa No mundo Pessoal Como eu falei Vai ser uma sessão Curtinha Então Eu Preciso Então Vou puxar Já Pausa Eu acho Mas antes Exato Antes Eu já ia falar Antes o adubo Tem um comunicado Para fazer Vale Então Gente Eu estou promovendo Uma campanha De doação De sangue Lá No meu Canal Inspirando Pelo Setembro Amarelo Basicamente É um Para Poder Inspirar As pessoas Também A fazer As doações Eu estou Fazendo Vou fazer Um sorteio No final Da campanha De três Cupons Do iFood Que vai ser Torteado Para três Pessoas Diferentes De 30 reais Então Vocês Se vocês Estiverem Interessados Vocês Vem as Regras Lá No meu Instagram No post Que eu Fiz E Arroba No Instagram Arroba Adubomental Com dois L's E é isso Espero que Vocês Possam Ajudar Isso aí Galera Doem sangue Mas tenho Certeza Antes De que Vocês Podem Doar Sangue Se Testem Para Doenças E Tenham Certeza Que Vocês Não Doar Sangue Eles Fazem Antes Se você Não Doar Eles Testam Tem Tem Maluco Que Se eu Doar Sangue Eu Só Morro Ela Para Incentivar O pessoal Doar Sangue Se não Ao contrário Vamos Puxar A pausa Gente Até Puxar 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 Fiquei Fala pessoal, eu sou a Eiti e vamos falar a verdade. Bruno e Bruce entram aqui, prometem, falam, vamos fazer, nessa data não tem data ainda, naquela data não tem data ainda, essa data não tem data ainda. Então assim, vamos botar ordem nessa casa, eu cheguei aqui, vamos organizar essa situação toda e a gente vai fazer acontecer, parar de prometer. Então a gente vai começar e vai ser assim. Ah, vocês foram enganados mais uma vez, era eu, Bruce, esse tempo todo. Tá, olá pessoal. Eu sei que a gente prometeu muita coisa no começo do ano, ah, e antes de tudo, muito obrigado pelos 10 mil seguidores no YouTube, inscritos no YouTube, agradeço muito. RPJ tá crescendo e a gente aprendeu muito que tempo é algo limitado, né? A gente prometeu muita coisa aí que acabou não rolando, vai rolar muita coisa aí, algumas não vão mais, ou vão, não sei. Mas a produção não parou, então fiquem ligados, sempre nessa pausa que a gente vai avisar o que vai vir. Segue a pausa. Olá gente maravilhosa que você assistiu nesse RPG, é sexta-feira de noite. Meu nome é Kevin, ou também como sinto como Kevão do Graja, sou o artista oficial do, todo esse rolê, de Bunny Goblin, todo esse rolê de raízes rostas, e estou aqui para anunciar que minhas comissões estão abertas. Quem quiser ter um desenho feito por mim, só vem falar comigo pelo Instagram, que provavelmente vai estar em algum lugar, aqui na tela. Assim como aqui, vão aparecer os preços e todo o rolê, e desenhos legais, se você quiser um desenho legal, como você já vê, que o nosso lindo mestre Bruce já anuncia, ou desenhos como esse e esse, vão aparecer coisas aqui na tela, só vem tentar falar comigo. E é isso, bom RPG para todos, e um beijo. Até. Oi, você deve estar assistindo aí o Raízes de Roxana, normalmente eu vou fazer isso no começo do episódio, não faço mais, eu faço isso agora na pausa, às vezes eu vou fazer no começo mesmo, tanto faz, mas para poupar nosso tempo, vou fazer aqui na pausa, rapidinho, explicando tudo bonitinho, porque o Raízes de Roxana é o RPG mais interativo do Brasil. Começando com o básico do básico, lá na Twitch temos os subs, os inscritos. Toda vez que você for sub pela primeira vez, isso seja como Prime, sub pago, ou ganhou um sub, você ganhou um sub lá nas lives, tem gente que dá sub toda hora, se você está aí no YouTube e tudo mais, aparece nas lives, só dá sub lá. Você também tem o mesmo benefício, que é... A primeira vez que você dá sub no canal, você tem o direito de dar um nome para a gente usar num NPC. O Bruce vai, anota o seu nome, e quando ele tiver que criar um NPC, ele escolhe um nome a partir da lista que vocês inventam. Não, você não pode decidir qual é o NPC, você só me dá um nome, eu vou montar o NPC a partir daí, mas você pode ir lá deixar a sua marca no RDR para sempre, dessa maneira, dando um nome, pode ser um nome sério, pode ser um nome de bobeira, pode ser o que você quiser. Se você é sub no nosso Discord, você tem acesso a canais especiais com os mapas de batalha, com as fichas dos personagens, e um chat exclusivo dos subs, onde eu sempre mando coisa extra e tudo mais. Um bando de chat secreto, se você quiser, lá no nosso Discord tem, é só você linkar o seu Discord com a Twitch. Ah, se você é sub, tem mais uma coisa, que você ganha acesso aos VODs, né, os vídeos gravados lá da Twitch, das minhas lives, e do RDR também. Toca aí o trailer da... da IT, vai. Fala, pessoal, aqui é a IT Plays, mais conhecida por vocês como Luna Silva de Lana Guzia. É... é, e eu tô aqui na Twitch, né, o que eu faço aqui na Twitch? Não sei, a gente dança, a gente canta, a gente joga muito pouco e muito mal. E a gente conversa sobre assuntos nada questionáveis. Tá comendo o quê? Tô comendo um capinolos de galinha caipira, mas queria tá comendo teu cu. Pera, o quê? Nem um pouco. Agora, Bruce, o que eu posso fazer durante o RPG? No RPG Raízes de Roxas, né, se você tá assistindo, você sabe que eles estão nas Raízes de Roxas, né, que são esse complexo de cavernas onde tem efeitos esquisitos mágicos ocorrendo. Esse efeito a gente chama, no nosso RPG, no meta, de caos e baguncinha. O caos é um efeito permanente que ocorre e altera nossos escritos personagens principais do RDR. A barra do caos ativa quando a barrinha de doação enche. Aquela barrinha que fica embaixo da placa, sabe, da escrita do caos, né, difícil de ver. Essa barrinha, ela enche com doações diretas. PayPal, Pix, PicPay, acho que são só esses. Talvez tenha algum futuro. Eu adiciono aqui, se tiver. E quando ela chega, no máximo dela, ativa o efeito do caos, que é aleatório, em um personagem aleatório. E a baguncinha são os efeitos temporários, também afeta os personagens principais, só que eles são temporários, eles afetam temporariamente, eles são mais fortes, por eles poderem ser temporários, pode ser uma coisa que quebra um pouco mais os personagens. E enche com bits, que é uma moedinha da Twitch. Esses efeitos temporários podem ocorrer quando a barrinha é rolada ou como, tipo, ah, a próxima vez que o personagem falar abacate, ele vira um abacate. Quando você vira sub do canal, e você já tem três meses, você é sub do nosso canal na Twitch, você pode enviar pro Bruce um efeito da baguncinha. Você faz seis meses, você manda do caos. E você me manda por onde você quiser, você pode mandar pela Twitch, pode mandar aqui pelo YouTube, você pode mandar pelo Discord, você pode mandar por onde você quiser, pro Instagram, você me manda os efeitos que você quer, a gente ajeita e tudo mais, e a gente vê quais efeitos encaixam lá nas nossas queridas barrinhas do caos e baguncinha. E a sua ideia de caos e baguncinha pode ser sorteada durante o RPG. E ele vai lá pra minha lista de 20 efeitos, eu sempre rolo nela pra saber qual que vai. Lembrando, essas barrinhas são preenchidas em conjunto, então, né, não é uma pessoa enchendo sozinha, são várias pessoas juntas enchendo. Ou pode encher uma pessoa sozinha se você quiser. Gente, já falei demais aqui, bota o Willy pra falar alguma coisa mais legal que eu. Olá, eu sou o Illidan, mano. Fera. Talvez eu seja um... Eu sou Illidan, um High Elf... É, eu talvez só tenha errado o nome do meu personagem no RPG. E, bom... E no meu canal, a gente faz de tudo, mano. Desde conversar... Jogados, tudo um pouco. Né? Né? Jogos, mano. Tá, agora eu tenho que confiar no meu potencial mesmo. Pronto, agora eu deslamei o meu ato, eu posso tacar magia. Ou talvez não. Ai, ai, que isso? Zumbi, eu troquei como? Que susto, eu tava olhando pro chat. Só tem gameplay bom, na verdade, né? Eita, porra! Ciência. Gente, por favor, humanos demoram nove horas, nove anos só pra nascer. ASMR. Aliás, eu vou fazer conçus diferentes aqui. E muito mais. Ah, ok. Ei! Olha, olha como ela é mole. Ela é mole demais! Agora que o Eric tá com dois cabos, eu vou falar a verdade. Ele é gay! Que isso? Ah, me descobriram! Não, não, não. Além das barrinhas, temos uma mecânica chamada inspiração no raiz de rosto. Em que a gente rola um dado extra quando tem alguma decisão muito importante pra acontecer. Apesar de que se o dado é pra ajudar ou atrapalhar é o chat que, né? Que decide. Então, por favor, assistam as lives e me ajudam. A inspiração, cada um tem um voto na votação. Mas você pode fazer votos extras com bits. Eles ganham uma grátis por sessão. Mas eles podem ganhar extras com doações. O valor de uma inspiração está escrito na plaquinha, embaixo de mim. E isso tem que ser uma pessoa doando valor, total ou mais. Falando em doação de uma pessoa só, temos o rol dos heróis. No rol dos heróis, você cria um personagem histórico junto do Bruce que afeta todo o mundo de Roshna. Quando você entra no rol dos heróis, você vira um herói de Roshna. E você entra em conversas comigo pra gente montar um personagem junto. Ideias principalmente suas. Que encaixam no mundo de Roshna. Pra ser um antigo herói lendário que existiu no mundo de Roshna. Vai existir pra sempre. E as consequências, talvez, até afetem o nosso querido RPG de Roshna. Algumas coisas que você já viu na campanha foram afetadas pelo rol dos heróis. Além disso, você ganha uma arte. E, claro, você ajuda muito o nosso querido maravilhoso RPG. O rol dos heróis tem um porém. O rol dos heróis, por ser difícil de fazer e tem uma demora e tudo mais. Ele é algo meio exclusivo. A cada três pessoas que pegam o rol dos heróis, ele aumenta de preço. O rol dos heróis, ele realmente é uma parada VIP pra vocês ajudarem bastante o RPG. Eu agradeço muito a todo mundo que participa. E todo mundo que participa com todas as outras doações. A gente tem que falar rápido, porque você já tá vendo o Tres ali aí. Que o Tres ali tem que falar rápido. Vai, Tres ali. Seja muito bem-vindo à nossa família de Leonsers da montanha. Eu sou a Lia, pra quem não me conhece ainda. Se sinta muito à vontade. Sejam muito bem-vindos. Bom, agora a gente tá dando uma amassada no gatinho. Porque o gatinho tá carente. Mas, geralmente, a gente faz uma arte por aqui. A gente... Gastando uma tinta, né? Que eu adoro gastar uma tinta. Eu acho que é uma das coisas mais gostosas do mundo. Pedimos que apenas busquem conhecimento. E a minha toma que é boa puxou no couro legal. Eu fui no embalo, então cantei também. Gatinho de chapéu. Gatinho de chapéu. Ué. Tá chate. É assim, né? Mas ele fazia tudo isso. Jovens, quando eu tava dando... Oi, pessoal. Você pode mandar beats durante a sessão pra mandar mensagens ali na nossa plaquinha. Vai aparecer a sua mensagem lá. Pra você falar, pô, gostando disso. Pô, adoro tal personagem. Caraca, mas adoro NPC. A gente sempre lê, vai aparecer na tela e tudo mais. Mas é uma maneira de você interagir ali e mandar uma mensagem, alguma coisa. Agradeço a todo mundo que participa aqui nas nossas interações, doando, dando sub, ou só votando na inspiração, ou só fazendo arte. Você faz artes e quer participar do RDR de certa forma? No final de toda a pausa aqui, temos as artes dos fãs que fazem artes, né? Fanartes do nosso querido, maravilhoso RPG. Se você quiser mandar uma, mande lá no nosso Discord. Mande seu arroba. Sem a pressa que não falou da live, com a sua permissão, é claro. Então, se você quiser participar assim de alguma forma aqui, mande lá no nosso Discord. Adoraremos ver suas artes e ter sua participação aqui na pausa. Olha, eu não tô entendendo porque você ainda não entrou no nosso Discord. Sério, eu não tô entendendo mesmo. Eu não quero entrar em mais um servidor do Discord. Eu já tenho 500 mil com um monte de notificação. Vou te contar o nosso segredo. Lá na aba de regras do nosso Discord, você tem reações que você dá pra dizer que tipo de notificações você quer receber. Se é só RDR, se são todas. E você seleciona o que você quer ver pra você não ficar recebendo notificação toda vez que alguém mandar uma piada e outra pessoa rir e outra pessoa falar Ah, eu não gostei. Lá tem grupo de RPG rolando. Geralmente vem me perguntar Bruce, como é que eu consigo grupo? Vem entrar no Discord, pô. Tá grupo toda hora rolando lá. Tem, no mínimo, um por semana. É muito grupo de RPG. Então, se não entrou aí, tá na descrição. Tá aí na Twitch, clamação do Discord. Vai lá conversar, vai lá mandar arte, vai lá bater papo, falar do RDR. Poxa, eu chorei em tal episódio, passei mal. O que você quiser. Então, tá fazendo o quê? Entra no Discord logo, pô. Você sabia que eu fico olhando pro lado aqui na câmera quando eu tô gravando a pausa porque eu tô olhando pro meu monitor, que é onde eu tô vivendo? É? É uma mania. Tá muito nervoso ficar olhando pra câmera. Não sei por quê. Galera, se você quiser participar mais proximamente aqui do canal, né? O canal aqui do Too Many Goblins. Temos uma coisa nova pra você ajudar o canal, que é o Too Many Supports. Se você quiser ser um suporte, um healer, um clérigo, um... Piada com RPG, né? Suporte. A piada é isso. Suporte. Se você quiser ser mesmo um Too Many Supports, aqui na descrição do vídeo, ou exclamação de suportes aí na Twitch, você tem os links explicando o que que é. É um apoio mensal, onde você pode doar mensalmente, né? É um apoio mensal pra ajudar o canal. E vocês podem ficar mais próximos, tendo acesso a grupo do Telegram, agradecimentos no final de vídeo. Também tem direito a uma chamada semanal no nosso Discord, em que tá sempre o Bruce lá, as outras pessoas, né? Dos patrocínios. E às vezes, assim, apareço eu, algumas outras pessoas, então, tamo lá. E a gente joga videogame, várias outras coisas. De vez em quando tem até uma campanhazinha que rola ali, uma ou outra, então fiquem de olho. É muito legal. Então entre aí nos links, se você quiser ser interessado a ajudar o RPG e tudo mais. Agradeço muito. É isso. É o suporte. Tomem no suporte. Participe se você quer e se você puder. Gente, calma, porque... Já volto, mas vai ter o trelo do adubo mental agora. Então preste atenção. Você poderia dizer... Não, não, não. Pero... Não, não, não. Só não, não. Não, não. Não, não. Nascença. Ou aca. Mas e aí, já seguiu o Too Many Goblins em todas as redes? Porque a gente não tem só Twitch e YouTube. TikTok, Instagram. Onde eu posto stories sobre o taco. E Twitter. Lá eu faço muitas threads sobre o personagem que eu joguei. RPG, post, né? Spoilers e projetos. E tudo, tudo. E a gente tem um canal de corte também. E se você quer do YouTube, me segue na Twitch. Se você quer da Twitch, me segue no YouTube. Vamos fazer isso. Pode ser? Tem como é de fazer isso aí? Gresso muito. Eu não tô lembrando o que falar, então toca aí o trailer da Alice. Pode ser. Legal. Olá, seres humanos. Meu nome é Batata e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui está uma lista de todas as coisas supimpas e bacanas que você pode encontrar aqui. Primeiro, obviamente, gameplay de alta qualidade. Hidratação. Não acredito nesse vídeo. Isso foi um milagre. Geralmente não é assim. Geralmente é só morro. Sempre morro. Faço merda. Salves personalizados apenas para você. Olá, Rick. Salve. Olá, Rick. Muita sensualidade Oi, pessoal Presta atenção, presta atenção Tudo bem? Boa noite Natural, viu? Cagasse por causa do jogo de terror Ou por causa dos alertas do Nate Ah! Eu dei Ah! Vai parecer um zumbi E talvez um pouco de gritaria desnecessária, né? Inclusive meus vizinhos não ironicamente ameaçaram Chamando a polícia Enfim, espero que se divirtam E por favor, não criem expectativas Porque sou uma decepção, parece que tá pela outra forma É nóis, é nóis, amo vocês Você aí que tá assistindo Raízes de Roxo Você já assistiu os outros conteúdos do Summoning Goblins? Você sabe que tem outros, né? Tem live durante a semana Do Bruce Especificamente nesses dias aqui Tem vídeo no YouTube Sobre videogame RPG, monte de coisa Tá assistindo? E falando em conteúdo Cartucho Pirata Tá aí, galera Cartucho Pirata Projeto do nosso querido BHL Pires Cartucho Pirata é um Espero que o Bruno consiga explicar melhor que eu Calma aí, Bruce Deixa eu só enquadrar direitinho Tá Fala pessoal que tá assistindo Raízes de Roxo Aqui ao vivo na Twitch do Summoning Goblins Corte, tá? Corte Aqui é o BHL Você deve conhecer como Abu Dhabi Ou talvez o apresentador do Fundo do Poço O talk show que não existe mais E não deve ser comentado Outro corte E eu tô aqui pra avisá-los Sobre o nosso programa de videogame Que está lá no YouTube Já tem tre... Não, é... Deixa eu começar E eu vim aqui pra falar pra vocês Sobre o nosso programa de... De novo Eu vim falar pra vocês Sobre o nosso programa de videogame Que tem no YouTube O Cartucho Pirata Após um breve hiato Voltamos com tudo Com um episódio sobre um jogo Que nenhum de vocês conhece E nenhum de vocês também dá a mínima É... É um corte Eu acho que você sabe bem Quando fazer um corte E aí, quando eu falar Cartucho Pirata Você escreve Cartucho Pirata É... Você aí bota o Gameplay Nós já falamos desses jogos Aí você escreve Ou bota a thumbnail do F6 Do Deja Vu E do... Do Dragon Quest Aí ainda vamos falar sobre esses jogos Aí você bota Tipo a capa do Spec Ops Do TimeSplitters E do... Do Donkey Kong Você corta isso, né? Tudo Você não entendeu Mas vão aqui alguns jogos Que nunca iremos falar no canal Aí, peraí Agora A franquia Metal Gear Jamais será comentada aqui Porque todo mundo já fala sobre Aí você... Sei lá Não acho que não precisa fazer nada Super Mario Bros. 3 É bom É melhor que Sonic 3? Não sei Não sei se está sendo legal Mas aí você... Bota mais setas Você sabe Você sabe Medição melhor que eu Animal Crossing Não sei É Deja Enfim Esses e muitos outros jogos Serão... Esses e muitos outros jogos Acompanhe o nosso YouTube Do... Programa Cartuz Pirata De duas e meia semanas No canal Tchumano Goblins No YouTube Valeu Aí você... Corte o bruxo Com isso aí Deixa esse vídeo na íntegra Na... Deixa esse vídeo na íntegra Campanha do Mal Estar Está vindo Prometo que está vindo Prometo que está vindo Não tem nada ainda Mas está vindo Um dos próximos projetos Que vai sair Vai ser o podcast Está sendo editado Eu estou demorando Mas vai sair O Tem Muito Caster Se você não viu Os primeiros episódios Está tudo lá no nosso YouTube Tudo no Spotify também Passo de achar Tem Muito Caster Tipo Caster Spell Caster Sabe Spell Caster Usuários de Magia Essa é a piada É essa a piada Entendeu? Tchau 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 Como é algo que a gente não sabe lidar Vamos chamar pessoas que sabem lidar com isso Aventureiros De outras cidades Porque aqui se não tem aventureiros Aventureiros são São viajantes São mercenários A gente só precisa esperar Para que eles venham até aqui E nos protejam A gente precisa ir A gente não vai esperar duas semanas Querem fazer alguma coisa sobre isso A gente quer ajudar vocês O mais importante O que a gente faz Com as pessoas que foram mordidas Que criatura você é Você é um deles Parece que para quebrar Esse feitiço dele A gente precisa destruir O Cetro dele E quem é, Dadun? E onde está o Cetro? Esse Cetro Parece que está Na caverna do Vadun Me transforma Em um Unicestório Venha dar A fome sombria Espalhe seus braços E interrompa a vida Sai entre takos negros Sombras assim Seleado embaixo de você Embaixo de você na verdade A vitória é eminente Não, mas a vitória é tão cedo Eu não tenho Um tempo Para esperar E se eu ficar ali Pode ser que a cura nem venha E eu nem consiga Me despedir do meu pai Tem uma saída De fome necessário O Cetro de poder Dos adultos Ele Ele acaba sugando A alma das pessoas Em energia vital O pessoal É muito, muito, muito Mais grave Do que eu pensei que seria Um machucado deles A frida é na alma Pensei que vocês iam gostar Do meu look É, tá bom O que vocês acham Todo mundo É uma deslutação É uma magia de 5º level Chamada Animar objetos O que vocês estão fazendo aqui? 20 A gente está fazendo aqui A gente está fazendo aqui A gente está com arma mágica A gente está fazendo aqui Dois atos de superioridade Olá, estamos de volta E o Cadê o I? Ixi Viste! Viste! Oi! Não! Eu... Olá! Oi, pessoal! Vocês acabaram de ver... É... O... Passagem de Ladon! O RPG lá do pessoal da... Noite de jogo! Um RPG de D&D, que ainda eles são e tal! O segundo RDR aqui! É... Muito maneiro! Super produzido! Vocês viram aí o tema! Negócio incrível! Assim... História original! É... Tudo editadinho! É... Com menos bagunça! Igual o nosso aqui! Que tem uma bagunceira! Só que lá, tipo... Usa magia! Aparece a magia na tela! E os efeitos! Não é muito! Então... Os três primeiros episódios já estão lá! Você está assistindo isso... Hoje! No domingo, dia 18! Ou no YouTube! Terça-feira! Independente de onde você estiver assistindo! Já tem mais episódios! Então está tudo no link da descrição aí! Ou no chat aí! Exclamação! Noite de jogo! É... Então! Quem quiser ir lá! Ver o pessoal do Noite de Jogo! Cabaque com o RDR! Ir lá! Ver eles! A gente faz um RPG a cada duas semanas! Quando vocês estão esperando que a gente voltar! Vai lá matar a saudade do BDIzinho! Para o pessoal do Noite de Jogo! Link aí! Já botaram aí no chat! E na descrição! É... Os primeiros links na descrição! Então! Pessoal! Aviso aqui! Aconteceu! A... Nossa querida! E.T. Estava passando mal! A gente vai continuar a sessão! Vai ser curtinha! Vou até parar antes de onde eu esperava parar! Só para fazer uma descrição! A gente vai continuar aqui! A gente vai continuar aqui! Então vai estar cortando, Bruce! Opa! É que eu comecei a falar baixo! É... A gente vai continuar aqui a sessão! Vou botar a foto do Lime Juice aqui! Pra tapar o... O buraco da IT! É... É... Cadê? Tá aqui! Isso vai tapar o buraco da IT! Porra! Todo mundo pensou nisso! Pelo amor de Deus! É... Mas a gente vai continuar aqui! Nas nossas... Cavernitas! E... Tem uma consideração! Todos os caras e baguncinhos que rolaram! É... Ainda temos uma baguncinha que não foi rolada! Que ela vai ser! Eu vou fazer uma pequena revisão aqui! Do que a gente ainda tem na sessão! E... As baguncinhas estão! Porque... Às vezes tem umas que acontecem quando tal coisa acontece! Tem coisas que você só percebe depois de um tempo! Tipo... O fato que o Zot tinha sangue de... Areia! Há muito tempo! Nas nossas sessões da campanha! É... É isso! Sim! Você tem desde... Você tem desde o episódio 20! Eu acho! Falar em coisa que a gente tem há muito tempo na campanha! Eu peguei uma adaga! Que tava enfiada no corpo! Tipo... Nas nossas primeiras sessões! Na sessão 2! Eu fui lá! E a gente não tinha... É... Coisa de Identify! E eu tava tipo assim! Não! Não! Eu vou guardar pra depois! Eu vou achar a frente e ver! Eu posso tipo... Junto com as outras coisas! Eu tenho dados dele pra Luna! Na minha experiência! Não se faz na ciência! Na 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 na! Aí a Luna é... Identifica! E é uma adaga! Quebrada! Velha! Não faz nada! Tu lembrava que eu tinha isso ainda? Eu lembro! Não tinha nada dela! Era só uma adaga enfincada! De madaga velha! Que escobou de tio! Enfim caram no cara! Mataram o cara com ela! Eu lembro muito bem! Era o cara que tava pendurado nas correntes! Ah! Eu tô ligado! Eu lembro muito bem! Esses são dois! Esses são dois! Mas... É... Vamos lá! Ok! Em um momento! Vamos lá com a fogueira acesa né! Eu botei umas musiquinhas aqui diferentes né! O pessoal do stream não tá vendo os jogadores! Mas pelo chat eu tô botando aqui dá pra ouvir! Tem um foguinho no fundo! Tem o barulhinho dos cristais! Tem umas coisinhas assim! Vocês tão comendo né! Vocês vão comer algumas coisinhas né! Claro! Se alimentar! Descansar! E tudo mais! Zot! Zot! Você pega um... Umas comidas que vocês... Gostaram com vocês! Compraram comida né! Umas carnes secas! Tá rolyplay! Tem um pouco que eu tô comendo! Tá comendo! E você bota uma garfada na boca! Ó! Bota uma garfada na boca! Cadê? Não é garfo! É colher! Bota uma colherada na boca! E... Você não sente indo pra sua garganta! Você fica tipo... Pera! Onde é que foi? E você tá comendo pra garganta! Você engole e não vai pra sua garganta! Parece que você vai se engolindo no ar! E você bota outro e vai se engolindo no ar! E aí você bota outro e você consegue comer! Você percebe! Ih! Parece que... Tem alguma coisa que tá acontecendo! Ih! Você quer testar? Parece é! Parece é! Quer testar? Como assim testar? Eu fico pegando assim na minha garganta aqui! Puxa! Que porra! Como assim caralho! Isso! Como assim o que? Não tá caindo! Não tá coisando o bagulho do bicho quando eu como! Ahn! 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 Eu to morrendo! Ahn! Tá no sangue de areia! Não deixa eu engolir? Putz! Eu peço pra eles olharem! Vê se tem alguma coisa ruim! Estrela! Quando vocês olham... Os lá te abra boca! E dentro dele, tá tudo escuro! Tá tudo escuro! Não tem língua! Não tem... Tem dentes! Mas atrás dos dentes, não tem nada! Ou melhor, a gente consegue ver, tipo, o fundo, o fundo, umas coisinhas assim, dois pedaços de carne seca, assim. Zot, você sempre foi assim, você tá com um buraco na garganta. É porque a garganta é um buraco, cara, você não sabia... Não, não, você tá com um vazio aí dentro. Não, esses Zot, sempre, quando o Zot... Come. Você come, e você não sente passando. O Zot abre a boca, ele tá falando, e tipo, de vez em quando tá tudo escuro, e de vez em quando tá normal. Ih... Aí o Zot, tipo, bolado, ele vai e pega... Só dá a mão dentro da minha boca. Você bota a mão, tentando ver o que que tem, né? E você consegue enfiar seu braço inteiro dentro da sua boca. E tipo, chega um momento que, tipo, sua boca não consegue abrir mais do que, tipo, sei lá, o som de braço. Você ouve só um... Peck! E sua mandíbula desloca. E sua boca começa a aumentar, e você consegue, tipo, botar até o cotovelo, assim. E tipo, o Zot tá com a mandíbula deslocada. É uma cobra! Com o universo dentro da boca. E você não sente, tipo, na sua goela o braço. O braço está em algum outro lugar. E a minha mão não tá sentindo nada, eu tô tentando pegar em algum... Vazio! Quer dizer, você quer pegar alguma coisa específica? Eu tô tentando encostar em alguma coisa com a minha mão. Você pensa, eu quero encostar em alguma coisa lá dentro e... Automaticamente, quando você pensa nisso, você sente... A comida que você acabou de comer e não ir pra sua garganta encostando na sua mão. Eu puxo a comida de volta. Tem uns pedaços de carne, assim, que tu puxa de volta. E agora você consegue, você engole. Ah! Zot, o que que foi isso? Isso, é o saco sem fundo, de verdade. É que sim. Eu acho. Eu pensei no peixe que a... Que a Magic, que eu lembrei que a Magic cuspiu o peixe. Talvez tenha vindo do mesmo lugar. Eu tento pegar um peixe. Não, não sai peixe. Eu tento pegar qualquer outra coisa que não seja a comida que eu acabei de comer. Não sai nada. Eu... Não encosto mais em nada? Nada. Eu vou pegar uma pedra no chão. E vou enfiar na minha mão. Olha o tamanho da pedra. Desse tamanho, assim. Pega uma pedra grande, assim. Cata o chão, você pega uma pedra pesada, levanta ela. E tipo... Cara, o Digg tá tipo de sério, no momento da vida dele, e ele começa a ver o Zot com uma pedra. E a boca do Zot começa a deslocar e envolver lentamente em volta da pedra. E você engole a pedra. E eu não sinto engolir na pedra. Não sente. Vai pra... Aí eu ando e tá com o peso normal. Levemente mais pesado. Você sente se você começar a pegar coisas muito mais... Tipo, a pedra é muito pesada. É uma pedra grande, assim. Espera aí que, tipo, talvez se você colocar coisas muito, muito pesadas, você vai começar a ficar um pouquinho mais lento. Tenta chupar as coisas. O Digg fala isso, né? Calma lá. Relaxa. Relaxa. Calma lá, amigo. Relaxa, o Digg. Tenta fazer um... Sugar? Acerto, ele te suga. Vai tentar sugar, tipo, o Arra, é isso? É. É, tipo Kirby. Tá. O Zot faz isso? Ele tentando sugar tipo as coisas de longe? É. Você não consegue sugar as coisas de longe. Mas a pedra tá lá dentro. Caraca. Mas eu sinto gosto da comida? Sente, sente. Você agora consegue meio que controlar quando você quer comer, quando você quer, tipo, guardar coisas. Eu vou continuar comendo, foda-se. Eu vou continuar comendo, foda-se. Mas agora você sabe, hein. Um caos que rolou na sessão passada. Foi o Zé. É caos! Ih! É caos, Alice. Mas dá pra guardar, tipo, uma pessoa assim? Se alguém entrar e... Que que será que é? Um universo? Um vazio? Eu não quero estar com osso. Será que dá pra ficar flutuando? Dá pra ficar sentado? Como é que será que é isso aí? A gente podia tentar colocar o Ox lá dentro. Eu tenho uma ideia, talvez, se possa ser mais segura. Ox, vira a aranha e se gruda e vê se tem alguma coisa ali. Nian, eu... Nian, eu faço por você, Nian, mas assim... Vem, vem! Ok, vira a aranha. Vem também! Vem também! Vem também! Eu andava com isso! Ele, aranha, tem uma vozinha mais fina. É... Ele vai andando... Pip, 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 pip... Nessa direção, ele... E, tipo, sobe na sua mão. E você... E... Cuidado! Não engolhe o cu todo! Você não escuta o Ox. Não dá praticamente nem nada. O Nian? O Nian. Não escuta o Ox. Não dá praticamente nem nada. Não escuta mais o Ox. É, você... O Ox. Vocês engoliram, engoliu o Ox. O que você vai fazer? Eu não tô conseguindo conversar com ele. Puxa ele de volta, pelo amor de deus! A mãe desesperada. A mãe desesperada. Poxa quem bom! Eu enfio a mão ali. Tenta achar o Ox. Você enfia a mão e quer tirar o Ox. E o Ox vem pra sua mão. E você tira... Aranha Ox. E o Ox vira e fala, tipo... E ele volta, tipo... Ele volta a ser o Ox... É... 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 Nian! Nian! Não tem ar lá dentro. Porque eu era uma aranha. Que eu não preciso respirar tanto assim. Mas não tem ar lá dentro. Mas é escuro. É um lugar vazio. Muito grande. É o meu coração. Você viu uma pedra? Eu vi uma pedra. Tinha uma pedra, Leandro. Tinha eu e uma pedra. Sim. Ai, ai, ai. Tá bom. Espero que você nunca mais tenha que voltar lá. É... Tipo assim, não tem ar. Mas dá pra segurar a respiração um pouquinho. E aí se alguém quiser ser um psicopata. E ficar, tipo... Entrando no... No zote. Eu queria fazer uma coisa. Eu queria fazer uma coisa. Fala. Eu vou... Eu ando até o zote. Eu falo, zote, abre a boca. Já chega sim, cara. Nossa! O dito é bem direto, hein. Vai, abre a boca. Vai, abre a boca. Peraí. O zote abre a boca aí. Não, peraí lá. Calma, amigo. Relaxa. O dito que tu quer. Abre a boca. Eu quero testar o negócio. E tu acha que é assim, hein? Tu acha que é a boca da tua mãe? Eu tô... Me respeita, cara. Perfeito com educação, porra. Não é porque eu sou... Oh, Dick. Dos interior. Tá bom, então você... Me respeita. Oh, Dick. Você pode, por favor, abrir. A boca dele é a zaga dele, hein. O quê? A boca dele é a zaga dele, pô. É. Tá. Então você pode, por favor, abrir a sua boca. Ok, agora... Eu abro a boca. Tá. Eu imagino com a dimensão, né? Eu imagino com... Abrindo pro espaço, né? Ok. É. Eu vou tentar colocar a minha cabeça, ó. E... Saca a cabecinha do Dick agora. Não é... Tá bom. O Dick... Você bota a cabecinha do Dick na boca do zote. Oh, ho, ho, ho. Isso foi feito. Isso foi feito. Não é porque... Demora um pouco, tipo... Demora um pouquinhozinho, tipo... Não é instantâneo. Tem uma dificuldade, assim. É... E o zote desloca a mantíbula e você bota a cabeça lá dentro. Tipo, realmente não tem ar. Tipo... Quando você fica vedado, assim... Tipo, não tem ar. É bem escuro. Bem, bem escuro. Você consegue só ver, tipo... Tipo, um pouco de brilho que dá pra entrar do fogo de fora. Você vê, tipo, tem uma pedra lá dentro, sabe? Só que é vazio. É um lugar vazio. Tipo, brilho. Escuro e... 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 Certo. Tá. Então eu vou tirar a cabeça. E aí eu vou... O que foi feito nesse momento, Bruce? Eu tenho que dar o que os fãs querem. Ele realmente botou só a cabecinha. É. Aí eu vou tirar a cabeça e eu vou tentar colocar a minha mão. pra ver se eu puxo alguma coisa de lá. Você coloca a sua mão... E você... Pensa em puxar alguma coisa? É isso? Quer tentar puxar alguma coisa? É, eu tento... Eu penso, sei lá, vou... Tô tentando tirar a pedra, vai. Você não consegue. Eu não... Mas eu consigo taupear a pedra. Se... Sim, você consegue. Consegue. Eu... Eu não consigo tirar ela. Se... Tipo, se você não estiver tocando nela, você não consegue tirar ela. Tipo, não é como se ela viesse pra você automático. Tipo, você tem que meio que ir lá e pegar a pedra e remover. O Zot é. Se ele pensar no que ele quer tirar, ele tira. Ah, ok. Os Zot tem tipo uma parada meio automática. Tipo, ah... Posso tipo cuspir a pedra? Sem botar a mão? Sim. Ahn... Tô avisando. A pessoa que deu essa baguncinha é porque a pessoa é... Que queria fazer uma parada meio tanquente do LoL. Ooooooooh, legal. Caraca. Caraca, isso entende LoL. Eu saio babado numa... Não. Não sai babado. Me chame de rei. Me chame de demônio. Água. Esquece o nome dos afogados. Caraca. 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 Tá, eu vou falar pro Zot assim. Zot, tenta tirar a pedra que você engoliu. Tira. Caraca. Caraca. Eu posso dar uma cuspida igual aquelas aves que quando tá... Sabe coruja quando vai cuspir? Que negócio... Ah, 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 você vai se sentindo bem? Pode, pode. Hahahaha. Hahahaha. E sai a pedra. E você não precisa botar a mão pra cuspir. Você não precisa botar a mão pro chum. Testa aí. Você consegue só tipo cuspir o que você quiser. Mas é na velocidade do peixe Da mete ou na velocidade de pá? Só sai É um gorfo mesmo E a pedra sai tranquila Ela sai babada 100% Não tem nada, é como se não tivesse passado em nenhum lugar O máximo de babado é dos lábios do Zod Lá dentro não é babado Isso pode ser útil, Zod Tá mesmo? Graças a Deus, né? Porque essa doença que a gente tá pegando aqui Pelo menos que ajude Porque porra Na casa de 5 minutos Não, eu tô preocupada Porque tá saindo a boca Tá saindo o braço da gente É, brincade Eu tô preocupado Eita, Zod Véio Tá preocupada A situação Tá preocupante mesmo Esse tá preocupante Meu Deus, Zod Meu Deus É verdade, meu caso Tá saindo só ar do meu cu Se começar a sair outras coisas Eu vou começar a se preocupar Eu não tô te enxergando É ok Eu vou te enxergando Ah, eu usei Tipo, ele fica levemente invisível Tipo, você fica meio transparentezinho Zod Eu tô te enxergando Com toda vez que eu vou peidar O que eu tô falando Antes do peido Eu dou aquela paragem assim Aí peida Exatamente Eu gosto de ter eco esse peido aqui do solid board Não foi nem o que eu botei Já vi aqui Mas é isso Deus do céu O Zod Agora Tem um inventário Dentro dele Pô, desse bolso Nunca mais Exato Vou cargar mais bolso não É, mochila, tudo Match pra dentro E... ok Match, rola um caos D5 aí pra mim, por favor Ai meu Deus Tem mais uma com C Que eu vou rolar Um caos Cara, o que eu tô achando muito louco É que na medida que o RPG foi passando Mais gente vai doando Mais gente vai coisando E agora as barras enchem muito mais rápido Então a gente vive tendo que lidar com isso Isso é impossível Isso é impossível Rola um... Rola um... Cadê? Dei 18 aí pra mim A gente vai terminar 18? Vai terminar o RPG Ninguém mais reconheci, velho Alguns, um, um, um Três Três? O Zotti tá falando Eu não aguento mais essas coisas De... tô me afetando Tudo mais Ele virou uma vaca Ele virou uma vaca Uma vaca verde assim Virou uma vaca Virou uma vaca Uma vaca verde Sabe? Do olhinho do Zotti Não Consegue falar? Gente, eu acho que ele tocou no cristal Meu Deus Zotti Ai gente A gente tá precisando descansar mais Eu continuo comendo Eu tô comendo meu prato aí Ela entende a gente? Gente... Ela entende a gente? Ela entende a gente? Pergunta aí Pergunta aí Zotti Zotti Eu vou tentar tirar leite do Zotti Eu vou tentar tirar leite do Zotti Eu vou tentar tirar leite do Zotti Depois eu não digo Ela rola assim, ó Rolou um ataque aí Rolou um D20 aí Sem nada É... tem que rolar uma dorzinha Pelo menos Eu vou pegar os deadblocks de uma vaca Que exceção Tá vendo? Aquelas são 18 também É a mesma coisa Só um bando de calos Você pode botar lá nos ataques Eu adiciono vaca Lá nos ataques Rolou um D20 Aqui, ó Mais 6 pro ataque Não Mais 6? Mais 6 Ficou 9 Vai, o que? O de que desvia do coice, né? É que eu tô meio gorrinha O de que desvia do coice Calma aí, pô Eu só quero ver se você tá soltando leite Só isso Você pode tomar teu leite depois Vai tomar meu leitinho Que delicia Que delicia Consegue tirar leite dele? Se o Zot vai deixar Essa é a pergunta Eu vou na honra Eu tô comendo O Zot Vaca O Zot Vaca Ameaça da outra coice Tá bom, tá bom Tá bom Deixa pra lá, vai Ai agora eu dou um peidinho Ah é Vaca peida pra caralho, né? Meu Deus Cara, a gente vai se intoxicar aqui Socorro 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 A gente tá numa caverna Cara, é uma baguncia com um pouco a outra Os peidos são muito mais poderosos agora Meu Zot Mais potente Tá roxo, né? Zot, eu vou fazer uma coisa Você consegue falar, tá? Eu entendi que eu sou uma baguncia, cara Eu não vou falar Beleza, não, aceita, 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 aceita Dormir, né? Eles vão daqui a pouco dormir Alguém mais vai querer fazer algo esse dia? Preparar algo Se tiver mais alguma coisa pra ler ainda no livro É, a gente tinha feito o descanso longo ou não? Ainda não Ainda não dormi Vai fazer agora Ah, então É, não vou fazer nada Eu vou descansar É E vocês ficam meio que o dia todo Fazendo várias coisas E tipo, match Se quiser fazer alguma coisa de alquimia também Sem ter vontade Talvez isso seja um momento bom Passando um dia meio parado aí Se quiser fazer alguma coisa Ah Tinha a questão, né? Depois de tentar fazer os frascos Mas do Dos itens que eu tenho, assim Não tem muita coisa É, pra criar agora no momento também Beleza Essas Vocês vão dormir Aconchegados novamente Vocês veem É A Luna imagino que ela vai usar o ritual Pra usar a Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada E ela usa a Tiny Hut A pequena cabana Que linda a voz da Luna Maravilhosa Maravilhosa Eu vou dormir Se eu continuar a vaca Eu vou botar Dormir pra Pra aquecer o O Air Fryer Pra ele deitar na minha barriga O Air Fryer Nossa, meu Deus Uma região tóxica Meu Sim O Vulf Desde que o Zord Virou uma vaca O Vulf Só tá encarando O Zord Olha pro Zord Olha pro Zord Só as bomba É Antes da gente dormir Quando terminar de comer Eu vou mastigar a blusa de alguém De dentro da bolsa de alguém Vou pegar alguma coisa E ficar mastigando Aí eu vou dormir Ok É Mas chega É Você vai no bolso do Nyan E mastigar os livrinhos dele Que ele pegou Dos clãs E E Ei, eu tava lendo Mas chega aquela folha Aquela folha de capa Assim que não tem nada Sabe É E Dorme Dorme bem É Eu vou dizer que vocês fazem vigília Mas eu não vou deixar vigília de nada agora E Porque não E hoje não tem chance de dar merda E não tem É porque eu tô com preguiça mesmo Pra adivisar a campanha É Não contem isso Como toda vez que eu puxo vigília Tem chance de dar merda O dia seguinte Você acha que é o dia seguinte, né? Que vocês devem estar completamente perdidos Quando é o dia e a noite Tipo Depois de Newhouse Newhouse é o lugar onde vocês conseguiam ter uma ideia Tinha um relógio lá Aham Vocês não tem um relógio Então tipo Depois de um tempo vocês começam a se perder um pouco No que que é dia No que que é noite Vocês acordam um dia assim Porque o fogo já apagou E Vocês podem continuar O caminho de vocês Não tem Múltiplos caminhos dessa vez O caminho é direto Não tem que fazer escolhas e arriscar passagens Nem nada O caminho é Aparentemente Direto Até Zuhal Podem conversar um pouco sobre o que vocês imaginam encontrando o caminho agora Vou continuar fazendo um roleplay Planejar o que vocês querem fazer nos caminhos Que vocês tem Lembrando Esse caminho Leva para Antiga Zuhal O Jardim Hex Pelo visto Olha lá O da Begonha Hex E O Aquele símbolo de Ufer Que a Rosalina falou para o Nian Talvez Talvez seja um caminho para A pessoa que escreveu aquelas coisas dragônicas Não tenho certeza Talvez seja um caminho para o fundo do poço Vocês não sabem se essa sociedade encontra o poço em outro momento Então Podem conversar um pouco sobre isso É o que vocês imaginam achar O que vocês estão pensando Mas Enquanto estão caminhando Nian Não sei se escuta na sua cabeça Tá então eu queria falar um negócio com o Nian O Nian escuta na cabeça uma parada Você se cortou O que? Eu falei Eu não sei se cortou Cortou falando? Eu? Falou um pouquinho baixo Estava só um pouquinho baixo O Nian escuta na cabeça dele Se ficar baixo me avisa Que eu só puxo o microfone aqui e falo Nian Durante esse caminho Você escuta na sua cabeça Logo após vocês acordarem Nian Você realmente não tem conhecimento algum sobre o potencial das bestas Você ainda é fraco E a garota só conseguiu me derrotar Porque ela aceita A salvageria dentro dela Ela tem muito mais potencial que você Nian E eu vou fazer questão De que nosso Chefinho Saiba disso Ou revoar Ou revoar A Laude E você identifica essa voz Como Nain Quê? Tem muito mais palavras que você Nian mandaria porque o Nain mandou em Elf Eu não sei o que está acontecendo com o Adubo O Adubo acho que está caindo Adubo Mas Você recebeu isso Oi? Oi você está caindo Adubo Ah tá E só ele escuta? Só o Nian escuta isso Vocês não escutam isso Só o Nian escuta isso E Nian Se você quiser você pode responder Primeiramente eu estou em choque Mas eu quero só falar tipo assim É Cara Primeiro eu acho que eu vou ficar em choque por um minuto Tipo Estão andando de boa e o Nian para assim E está tipo meio que em choque Eu ia falar alguma coisa? Oi Nian, oi Tá bem pô? A vaca fala Ah eu já sou vaca Você ainda é vaca Mas você pode falar Ah tá então Eu gosto de imaginar que o Zotti Acordou e ele não percebeu que ele não é vaca Ele já acostumou sabe É eu estou vivendo normal Já me acostumei Cara Eu vou Virar e falar Tipo assim O Zotti vai ter perguntado Eu vou tipo Nem ter prestado atenção Eu vou só tipo Você acha que eu sou mais chato que você né Seu merda Mas eu vou te encontrar E vou te derrotar de novo Se você ainda está vivo Mas você responde em elfico também É Eu estou falando Mas 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 Se você está falando em elfico Eu acho que eu entendi né A Matt entende Quem fala elfico entende Eu vou ficar de boa assim ó Eu só vou ficar Depois eu vou falar com o Nian assim Em outro momento eu acho Ok E aí o que vocês vão fazer? O Dick ia querer falar com o Nian Vai falar agora Vai falar depois O Nian vai falar com o grupo É Eu ia falar com o Nian O que que você acabou de falar? Ah Ah Então Eu já ia falar com vocês na real Porque eu acabei de ouvir isso né Eu achei estranho mas Eu ouvi o Naim falando comigo de novo Quer dizer De novo? Não é a primeira vez Que eu escuto ele falando comigo direto Enfim Ele falou na minha cabeça Que eu sou fraco Que eu não tenho Poder das bestas Aparentemente E aí isso ele meio que elogiou a Matt Mas Ele vagabundo não merece Se tocar no nome dela Mas Enfim E ele disse que vai fazer uma queixa pro chefe Ou seja O capeta Não sei se isso é bom O capeta Mas Se ele tá se achando por isso A gente derrotou ele Mas então Eu não sei que ele vai querer se gabar Eu não sei que ele vai querer se gabar Por que que ele tá de volta? Por que que ele tá de volta e quem é ele? Eu vou Eu não sei Eu vou rolar aqui pela Luna Ele acaba de falar com você Ele disse que O chefe de vocês Então Ele não trabalha com você? Não é exatamente assim Você sabe como funcionam o Pactos? Eu sei Bruce Mais ou menos A ideia de Pacto É vista muito É muito hipócrita assim A ideia de Pactos É muitas vezes vista como Uma maneira fácil de você conseguir poder Sendo que você pode considerar o que eles fazem Durante a colheita De certa forma Um pacto fácil pra você conseguir poder Mas eles veem tipo Warlocks em geral Como tipo Tipo Ir atrás de poder Sem ter o esforço De realmente ir atrás Mas Eu acho que você Eu acho que é uma bosta É um pacto né Tem aquele lado É Eu acho que é uma bosta Igual do Nino É você Lidar com Com Coisas que você tá O que vai te ver isso Que você consegue resolver por si só Então Ok Bom Eu sei que isso pode ser muito ruim Pelo visto Parece que é muito ruim Então Basicamente Meio que tem que seguir as demandas De um senhor Lá de cima Ou lá de baixo No meu caso É E Pois é E aí Tanto que Meu objetivo aqui Que eu tô até agora Meio ansioso pra cumprir logo né Porque eu não sei Se tem prazo Nem nada É queimar as raízes daqui De Roxana Aparentemente Que eu não sei o que significa Mas tô tentando descobrir Oh Lembra Ele falou que queime as raízes Queime as raízes É queime as raízes Desculpa É Eu tenho que queimar algumas raízes Aparentemente Só que não sei que raiz é ainda E Enfim Então eu tenho basicamente este chefe Que meio que me emprestou esse poder Esse poder que eu tenho Não só o poder na verdade É meu corpo É Eu já contei não Eu não sou exatamente um elfo Eu sou mas eu não era Difícil Mas É Então E aí Esse Nain aparentemente Também É É É um servo Do Do meu patrono Baphomet Só que eu não sabia que ele existia E agora ele tá de birra comigo E ele parece ser idêntico a mim Por que que ele escolheu o meu corpo? Eu escolhi o meu corpo Por que que ele tá com o mesmo corpo que eu? É vingança? É o que? Não gostei Ou seja Parece que o seu próprio chefe Tá contra você Não gosto de pensar nisso Tem mais alguma surpresa que a gente pode esperar? Ah Eu não esperava por isso então Que ótimo Então ele ainda tá vivo É isso Aparentemente sim E ele disse que vai ter a conversa com o chefe dele Mas Eu também queria conversar com o meu chefe Eu também quero ter esses poderes Não é porque Eu tenho Sei lá Eu Eu Quero ter mais Gama de opções E poder ter o melhor de todos os mundos Que eu não quero Também ter esses poderes E outra E como a gente faz pra falar com o seu chefe? Eu não sei Eu já tento Eu tento vez ou outra Mas Nem sempre Dá pra fazer isso É mais quando ele quer do que quando eu quero Eu tô achando que você foi demitido, Neo Ah não Se eu fosse demitido eu acho que eu não estaria com as minhas coisas Acho que ele não estaria nem aqui, né? Pelo visto É, eu não sei o que ele faria se ele quisesse me descartar Não acho que Eu ainda tenho um propósito O problema agora é descobrir qual propósito é o que fazer, né? Queimar as raízes E por que que ele ia enviar outra pessoa pra parar você de fazer isso? Eu não sei se ele foi enviado Às vezes ele tava procurando por mim, mas não por causa do Baphomet Então pode ser que ele só esteja mentindo que ele trabalhe pro seu chefe Eu consigo Não, eu tenho o medalhão É o mesmo É feito pra Eu mostro Não, esse daqui, ó Ele tem um O medalhão Esse medalhão Ele é exatamente pra fazer Magias do Baphomet Ó, se liga Aí eu uso Tipo, eu solto O soquinho Só que pelo amuleto Amuleto do Nain O... Eu nem dou o soco Eu só faço ele sair Sim Nossa, vou te falar Isso é muito confuso, viu? Você tem um chefe que você tem que fazer um serviço pra ele Mas aí o chefe não bota tanta fé e coloca o outro funcionário E aí o funcionário quer te matar Bem-vindo ao capitalismo Bem-vindo ao capitalismo Que o chefe bota trabalhador contra trabalhador Pra ele conseguir mais lucro O do Robertinho fala isso Obrigado por falar Eu tenho um doutorado em ciências sociais Obrigado pela informação, doutor Betinho Tá legal, então Como que a gente fala com seu chefe? A gente tem que dar um jeito Eu quero tentar fazer isso agora Mas antes, Matt Eu queria agradecer pela ajuda de ter enfrentado o Nain Você me ajudou muito É... Hum... A gente não tinha muita escolha, né? É... E eu peço desculpa Graças a ele o Wolf se machucou bastante Da próxima vez eu... O importante é que tá todo mundo bem Mas... A gente vai ter que descobrir mais sobre isso Sobre ele Ih... Nem eu sei... Ele tem a minha cara Por que que ele tem a minha cara? Tipo, Bruce Eu pedi o meu corpo sob encomenda, né? Eu pedi do jeito que eu queria Sim... Você pediu o seu corpo sob encomenda Foi a commission que tu pediu Tipo... Por que que o Malo tem o mesmo... Exato Por que que o cara tem o mesmo corpo que eu? Não faz sentido Tipo... Ou... Ou... Meu Deus Ele começa a ficar perfeco assim Eu... Eu pergunto... Eu olho pra cima... Não, pera... Eu olho pra baixo Aí eu... Tipo, tento perguntar Tento falar com o Patrona Tipo... Tento falar tipo... O que que significa? Eu derrotei ele agora O que 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 você quer que eu prove com isso? Tipo... Você fala isso por nada, né? Um pouco... É... Pra patronovia, né? E pro... É tipo... Se eu conseguir derrotar ele agora como eu sou Tipo... Por que 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 você não... Tô imaginando... Não me dá mais um pouco do que você já... Tô imaginando... Um pouco do que ele tem, tipo... Tô imaginando... Eu imagino o Nia segundo medalhão falando isso Uhum... Os dois, assim... Eu tô segurando... Na verdade... Eu até ia... Eu até ia falar, na real É que eu... Tava pensando algumas coisinhas que eu tinha feito... Durante aquela hora que eu tava fazendo os vidros... É... Eu queria na verdade ter feito um... Um brotezinho da... Da grande mãe... Pra botar aqui... De vidro... Eu... Você me permitiria? Eu... Eu permito... Eu nem de row, assim... Consegue fazer um brotezinho da grande mãe de vidro... E aí... Eu queria ter... Colocado o cordão do Nain... Porque o... O meu eu não uso no pescoço... Eu queria ter colocado ele como um troféu mesmo, assim... Uhum... É... E... Queria... Botar o... O... O brote dele é qual? É... Diof também, né? Brote Diof... Eu queria botar o brote Diof também... Tipo... Do lado da grande mãe... Tipo... Um embaixo do outro, assim... Beleza... O símbolo da grande mãe... É uma lótus, né? É uma lótus com a lua cheia atrás... Dá pra deixar claro aí quem quiser saber... É uma lótus, na verdade... É uma vitória régia... Isso também... São parecidos... A flor... É parecido... E... O... Você fala isso pros brotes... E você sente um... Um pequeno arrepio nas suas... Logo depois... O... 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 Ox vira... Hã? Hã? Você sentiu isso? Eu... Eu segurei assim... Boto assim... No... No meu ombro... Tipo... Sim... Eu acho que ele ouviu... É... É... É isso... E aí... Cê... Cê... Cê pode me dar um aumento... O... Nain tava tão forte... Nada depois, viu? Pessoal... Tem que dar uma peitada meio assim... Um arrepio assim... De trava tudo... O Ox também... Cê não sabe o que pode vir aí... Lembrando... É... Lembrando nada não... Não precisa lembrar de nada não, gente... Yes... Mas... Mas é... O... Tô psicopata, gente... Tô pensando em coisas... Decidi não falar... É... Mas tá aí... Eu vou perguntar... Perguntar o quê? Não tá... Se ele conseguiu falar com o patrão... Eu não consegui... Mas eu senti um frio na espinha... Eu acho que ele... De certa forma me ouviu... Tá... Aí o dia que ele vai... Ele vai tipo dar... Sabe aquela... Suspirada forte? E aí ele vai... Meio que andar assim... Todo mundo... Todo mundo tá parado, né? Aí ele vai tipo andar assim... Na frente deles... E aí ele vai olhar assim... Pra frente, né? Pra o que tá na frente... Aí ele vai... Olhar... Não vai olhar pra eles, né? Mas ele vai falar de costas pra eles... Sabe... Essa situação toda é muito estranha... Algumas semanas atrás... Antes da gente chegar nessas cavernas... Eu me lembro que... A única coisa que eu queria... Era encontrar... Algum monstro que fosse... Forte o suficiente... Pra poder colocar... Naquela maldita pedra... Pra que eu pudesse voltar... Pra casa e ver... Meu irmão e minha irmã... E aí eu encontrei vocês... Aí ele volta... A falar com eles... E agora... Tem menos de alguns dias... Eu finalmente... Reencontro meu irmão... E eu tive que deixar ele pra trás de novo... Não é como se eu tivesse preocupado com ele... Eu sei que ele consegue se virar sozinho... Eu sei que ele consegue se virar sozinho... Mas... Parece que... Parece que a gente só foi pego em confusão... E confusão... E... Tudo que a gente pensava antes de entrar aqui... Já não... É a mesma coisa... Ao mesmo tempo que... A gente acabou fazendo essa amizade... E eu... Considero vocês também... Muito... Mas... Agora eu já não sei nem mais o que pensar direito... Porque... Eu só queria voltar pros meus irmãos... Mas agora a gente tá aqui... E eu tive que deixar ele pra trás... Porque... Porque eu tive que ir com vocês... Eu não sei o que fazer... Eu não sei mais o que fazer... A Luna... Vai vir aí e falar... Mas... Dique... Não foi confusão... Pra gente estar aqui... Pode chamar de... Destino... O... O Casião... O... O Guido dos Magos... O Guido dos Magos... O Guido dos Magos... Eu não lembro se você contou pra eles... Sobre o que o seu irmão falou... Acho que falou, né... Do Coquinha... Falou... Falou... É... Seguido dos Magos... Trouxe a gente aqui... De propósito... Pra ser... Ou executado... Ou desaparecido... Ou preso... Tem motivo pra gente estar aqui... E a gente... E o Raul... A gente decidiu voltar... Pra ver o que realmente... Tá acontecendo aqui... Pra... Ajudar o Nyan... Pra... Achar uma criatura pela nossa pedra... A gente parece... A gente parece... A pedra é os amigos que você... A pedra... A pedra... A pedra é o exercício que você fez no caminho... Não... 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 Mas tipo assim... Vai compensar por isso... Eu também sinto falta da minha família... Acho que... Todos nós... Temos família aqui... Sentindo nos... Falta... Isso é normal... Eu não sei... Eu não sei... Eu abandonei... Ele duas vezes agora... Lembra quando eu contei... Que eu tive que ir embora... Depois... Do que aconteceu... Era ele... Eu pego no ombro dele... Eu olho na cara dele assim... Eu falo tipo assim... Dick... Você não abandonou ele... Ele pediu pra você sair... Você obedeceu ele... É diferente... Eu obedeci ele duas vezes... Foi a mesma coisa que ele me disse... Quando a gente teve que se separar... De novo... Eu fico me perguntando... O que mudou? É só isso... Eu... Eu posso até concordar com você... Que eu tô mais forte... Mas essa caverna... Esse lugar... Esse poder... Olha só o Zot... Aí tipo... Tem como eu não... Afontar... Ele tava mastigando algo no chão... Quando ele falou... Parece que tudo isso... É tão... Significante... Comparado... Ao que a gente é... Eu não sei... Aí eu tipo... Simplesmente... Continuo a andar... E eu deixo ele falando sozinho... Dick... Mas... Você pode voltar pra Vacty Vacty... Como Dick... Ou você pode voltar como um herói... O que você prefere? Tá mutado... Tá sem som... Perdão... Eu queria voltar pra minha família... Era isso que eu queria... Como Dick? Eu acho... Aí eu não... Não sei... Eu não respondo... Eu só... Continuo a andar... Continuo a andar... De que foi embora... É... Ele falou que... Quem lembra aí na... Há quatro sessões atrás... Mas... Tão recente pra campanha... Que... Depois que ele saiu... Houve... Muitos problemas... Com a família dele... O pai dele... Foi... Novamente... Evitar o problema... E ir pra um... Pra alguma batalha... Alguma missão... A mãe dele... Pelo visto... Perdeu com postura... E... 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 Não tava mesmo... Porque... Até... É raro... Ouvir falar disso... E vocês continuam andando... Nia e Match... Vão falar alguma coisa? Ah... Eu queria só ter perguntado... Se eu já... Se no... Short Rest tinha alguma coisa pra ler... Que eu tinha perguntado... Eu não tenho... Não escrevi nada... Eu posso trazer a próxima sessão... Não levava nenhuma... Match... Você falou que ia falar com o Nia depois... Você vai querer fazer isso agora? Acho que foi... A gente conversou ali... Sobre o negócio... Lembrando... Só... É... Então beleza... Continuam andando... E vocês... Não demoram muito tempo... Não passa mais um dia... No fim... Faço... Quer dizer... Faço o dia inteiro andando... Mas não chega o momento de dormir... E vocês chegam... Em um lugar... Vocês estão passando por aquelas cavernas... Claramente mineradas também... Madeiras... Pedras... Cada vez mais... Suportes de pedra... Os cristais... Vão aos poucos... Diminuindo... Cada vez menos... Vocês vão vendo até onde... O momento que vocês conseguem ver cada vez menos cristais e mais... Estudos de pedra... Para suportar as minas cada vez mais largas e maiores... Esse tubo... Né... Que vocês estão andando... Para baixo... Descendo... Normalmente vocês... Às vezes sobem... Às vezes descem... Às vezes estão retos... Mas aqui... É obviamente uma rampa para baixo... Bruce... Oi... Posso... Só... Antes de sair de todos os cristais... Já que eu estou pensando que estão acabando os cristais... Eu queria testar uma coisa com um cristal que eu esqueci... De pedir... Ok... Ao invés de quebrar o cristal... Eu posso tentar puxar ele... Tipo... Como uma coisa inteira? Uhum... Você tenta puxar ele, mas é muito forte... É muito, muito forte... São vários cristais... Um grudando no outro... Puxar eles inteiros é muito forte e pesado... Não é algo que dá para puxar igual uma... Sei lá... Uma raiz, por exemplo... Que dá para às vezes arrancar... Uma árvore... É porque... Você falou que quebrava fácil... Então eu pensei que talvez eles soltassem... Com... É... É... Meio que eles... Como um todo são muito fortes... Unidos... Sabe? Você consegue quebrar lascas deles e tudo mais... Mas eles... Como um todo são muito... Muito fortes... Então eles não crescem isolados... Eles crescem juntos... Crescem juntos, é... Tipo... Meio que a ideia é... Não cresce um longe do outro... É tudo um ligado ao outro... Grandes e longas ligações... E vocês chegam... É uma visão... Quase familiar... No final... O bril do final da caverna... Se dá para uma parede... As tochas de vocês... Finalmente encontram... Uma parede... Uma parede gigantesca... Lindamente entalhada... Com bronze... Ainda não tão removido... Quanto as ruínas que vocês andaram anteriormente... Ainda as joias... Uma estrutura que lembra muito... As portas de entrada... As portas de entrada... De Newhouse... Vocês... Veem no meio dessa porta... Uma criatura humanoide... Entalhada... Feita de bronze... No meio dela... Um anão... Um anão forte... De armadura, longa barba Que vocês lembram Um chafariz no meio de uma cidade subterrânea Quem está acompanhando Esse é o anão Zuhal Que já foi comentado levemente Que dá o nome da cidade de Zuhal Ele está entalhado em bronze Nessa porta Segurando seu martelo Cortando o mesmo cinturão Que o Nian Está segurando É uma estátua Entalhada na porta Gigantesco Ah, mas Ele está na Na frente da porta Ele está interrompendo a entrada da porta Não, ele está entalhado na porta Na porta tem uma estátua entalhada No meio dela Ah, tá, ok É uma estátua entalhada no meio da porta De bronze Vocês olham para ela Observam todos os detalhes Conseguem ver O bronze, o ouro O cinturão, né Que o Nian usa De uma maneira Uma escala gigantesca E a estátua abaixa a cabeça E olha para vocês Eita porra E a gente vai fechar a sessão aqui Para poder continuar isso Com a E.T. Aqui com a E.T. Nooo Estátua de 6 metros de altura De prova Não, pra ver por isso Larga Opa A estátua de uns 6 metros de altura Larga Feita de Aparentemente metal puro Só o metal Ranjando Com a cabeça mexendo E olhando para vocês F total E aqui a gente acaba a sessão Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado A sessão curtinha dessa vez Acontece É E Muito obrigado a todos Vamos para o nosso querido agradecimento É Vou pegar aqui O neutrinho Avisando o pessoal Quem está na live E quem está no YouTube Avisando para vocês Eu vou toda a live agora Até eu Conseguir manter isso É Sortear Um set de dados Um conjunto de dados Para um espectador Um seguidor Aqui Quem estiver no ao vivo Então todo mundo Que estiver no ao vivo aqui Pode ser sorteado Quando eu quero fechar aqui Para o YouTube Eu vou sortear O pessoal do YouTube Venha para a live nos domingos A cada dois domingos Aí começa às 4h30 E acaba Quando acaba Muito obrigado Pip Chocan Pelo resub Muito obrigado Willick Pelos bits Muito obrigado Nakamura L Pelos bits Muito obrigado Kuala Goofy Pelo sub Leonardo Medias Pelo sub Willick Pelos tre... Willick Já falei de novo Quarta-feira Pelo sub Divino 72 É Pelos bits Dino VSF Pelos bitões Por caos Pelos bitões Icon Sempre aí com a gente O Paulo Pelo Donate Que encheu a barrinha Do caos de hoje Que permitiu A nossa querida Match Um espirro Um peixe A 60km por hora Um caos De Bruno BHL Pires O caos que foi A boca Do Zot Que é uma Dimensão portátil Foi do Zagol Nosso clube do Zagol Mas continuamos Os resubs aqui VGhacks Pelo resub Digna Televisão Pelo grandioso resub Ili Do resub Ete Place Alice Batatinha E É Esse foram as contribuições de hoje Eu queria agradecer Os caos BHL Pires Pelo peixe De 60km por hora É Zagol Pelo Pela boca do Zot A vaga O Zot virar uma vaca Foi o Willick O do Willick Foi o Zot vaca É Os peidos do Zot Foram do Zagol Não sei se eu já tinha falado isso Na última live E Teve mais algum efeito? Acho que não teve nenhum efeito Hoje descoberto O da areia Foi um Que era da época Que tinha efeitos Que não eram de É De De espectadores Agora todos são de espectadores É um todo A lista Tá com esses números meio quebrados 17 7 É um número de caos E De bagunças que tem Quando zerar Eu volto com o genérico E aí meio que Sempre que tiver um caos Outro mais Tem muito mais chance Que vocês levarem agora É Muito obrigado Aos nossos Queridos Parceiros Pessoal do Noite de Jogo Que tá ajudando a gente Vamos lá assistir agora Acabou aqui esse episódio Você pode ir lá assistir Noite de Jogo Link na descrição Link aí no chat Três episódios já Lá tudo bonitinho Tudo editadinho Tudo show Então vai lá assistir A galera Que a gente Tá ajudando o nosso canal aqui Então vai lá colar com eles É E o pessoal do Lighthouse of Madness Maravilhoso Que Haiti Fez aí o anúncio É Nosso querido Os amigos Estão já há várias semanas Fizeram até uma campanha Com a gente A expedição Podem ver lá Tá no canal A expedição É Eu jogando De jetonho De plays E Tá muito legal Se vão ser só duas sessões A próxima sessão vai ser dia 23 Avisão a todo mundo Nesse dia A gente vai sortear Pra também espectadores Todo mundo que estiver Aqui Assistindo a live Da sessão De Sessão final Do A expedição Vai sortear uma camisa Do Lighthouse of Madness Vem aqui Estão cheios de sorteio agora Cheios de sorteio E Muito obrigado aí Catarse Eles também estão na descrição Quem quiser ajudar eles E também aí No chat Lighthouse of Madness Catarse .me Barra Long Continuando Falando em sorteiozinhos Tudo mais A Dubo Tá aí com a campanha De De doação de sangue dele Foi falado aí mais cedo Relembrando A Dubo Tem que fazer o que? Tem que postar o comprovante Ou postar foto Tirando sangue Mandar pra você Com a hashtag Com a hashtag Adubando vidas Adubando vidas E você tem chance De ganhar Três Três pessoas vão ganhar Um cupom Um dos cupons Um dos três cupons 30 reais Isso Exatamente E Temos mais algum aviso Sigam nas nossas Todas as redes sociais Do Tomé Goblins E dos nossos queridos Maravilhosos Streamers aqui Que fazem maravilhosas lives Cada um do seu próprio estilo Então eu tenho certeza Que tem alguém aí Que você vai adorar Se não todos Igual eu É Muito obrigado Quem tá aí assistindo O nosso aqui do live Eu não lembro se tem mais algum agradecimento Tem mais algum agradecimento Tem mais algum que a gente tem que falar aqui Obrigado Tabletop Audio Por deixar a gente usar as músicas deles Obrigado BHL Pires Pra produção Me ajudando a planejar O arco de Zuhouse Me deu umas ideias muito boas É Muito obrigado Diguinho Televisão Por redditar Nosso querido Maravilhosos Tiktoks E quer vão do Graja Pelas artes Incríveis E muito obrigado Eu vou falar o meu agradecimento aqui Muito obrigado A todos aqui Dos fãs A todos os fãs Tá sempre fazendo arte Você passa pela comunidade Eu acho maravilhoso isso É E muito obrigado Elidam Pela ficha Muito obrigado Elidam Pela ficha Muito obrigado Elidam Muito obrigado Itplayed Pelo marketing É Muito obrigado a Du Pela placa de vídeo E Eu ia mais fazer alguma coisa Pelo canal A Lia vai me ajudar A fazer ainda Pô É Então Estamos E Alissa Fazer umas artes bonitonas Da galera também Que eu vou Promete roubar pra mim Pra eu usar De vários anunciozinhos Bonitinhos Do RDR Eu acho que dá pra fazer Umas coisas bonitinhas Vou roubar pra mim Você deixa eu roubar? Deixo Pô Então não é roubo Porra Caralho Então não deixa Hoje é dia de gratidão Família Hoje é gratidão Hoje é um domingo Faustão Domingo De relaxos Que hoje tá bem Ô louco meu Vamos lá Raiz de roxo Vamos terminar aqui Hoje Domingo Noite 8 horas e 8 Aqui Exclusivamente Na Twitch E no Youtube Não sei se tá no Youtube ainda Mas Vai tá no Youtube Vai tá no Youtube Isso aí Se você falar Vai tá no Youtube Então Muito obrigado Pessoal The 20 Awards Quem ainda não viu The 20 Awards Evento de premiação De conteúdo de RPG Que vai vir Final do ano Eu tô parte da equipe Que tá produzindo ele Muito show Já avisando Até dia 27 Pra você se inscrever E a gente conseguiu Uma parceria Com a editora New Order E uma coisa foda Que a gente conseguiu anunciar Tem vários outros anúncios A ver com essa parceria Com a New Order Mas a gente conseguiu anunciar Que uma das categorias Que é o Escritor de sistema De RPG independente É Um dos três mais votados Vai ser publicado Oficialmente Pela New Order Então isso é muito foda Isso é absurdo Então se você escreve O sistema Lançou um sistema Esse ano Se inscreva Lá no The 20 Awards É uma chance De ser publicado Oficialmente Pela New Order Que é uma das maiores editoras E publishers De RPG Do Brasil É Muito obrigado New Order Por estar aí Ajudando a gente E espero que o New Order Faça outras parcerias Aqui pra ele Também no RDR E tudo mais Outras coisas Que a gente vai Anunciar futuramente Então Gente Muito obrigado Beijo Se cuidem Ah é verdade Sorteio é fora do YouTube É YouTube YouTube Não participa Então YouTube Se você quer participar Do sorteio Vem ver o que a gente Fala aqui depois Beijão Tchau Beijinho Beijinho